Olá, terráqueos, como é que cê tá? Eu sou o Rogério Vileira e tá começando mais um Inteligência Limitada, o programa onde a limitação da inteligência acontece somente por parte do apresentador que vos fala, porque sempre trago pessoas mais inteligentes, mais interessantes e com a vida muito mais maravilhosa do que a minha e do que a sua. Super maravilhosa. Você entendeu? Maravilhosa? Sim, sim. Mara maravilha. Maravilhoso. Entendeu? E antes de falar com a Mara, eu queria que você falasse com o pessoal como que eles mandam perguntas e comentários aí. É o seguinte, já tá fixado lá no chat da live as regras, né? Então você pode participar com pergunta, comentário ou até mesmo aquele famoso jabá. O famoso jabá, né? É, aquele jabá. Lembrando das camisetas também. As camisetas da Inteligência Limitada estão aí à venda, né? E acho que um detalhe importante pra gente falar é que as lives agora é a partir das 19 horas, né? É, a gente mudou. O horário da noite agora são as 19 horas. A tarde continua às 14, mas a noite é às 19, porque tá terminando muito tarde, né? Tinha um live que tá terminando numa hora da manhã. O povo fala mais do que a boca. O povo fala. Seis horas de live, sete horas de live agora, a gente começa mais cedo. Pois é. Mara, eu sou um cara muito interesseiro. Eu vi que você trouxe bastante CDs. Interesseiro. É, eu sempre peço o meu presente inútil no começo do palco. Sou pidão. Sou pidão pra colocar no meu cenário, olha. É, meu professor falou. Você tem que levar um presente pra ele. Eu falei, mas o que que ele gosta? Um perfume? Não, não. É uma coisa que você não usa mais. Uma coisa inusitada. É, inusitada. O que que você pensou? Olha, eu pensei e tive a ajuda também dos universitários. Ah, boa, boa, boa. Entendeu? Eu trouxe duas opções pra você escolher. Tá, quero ver. Agora, já? Agora, já no começo. Olha, bem. Tô até com medo agora. Você vai dizer qual foi a que eu escolhi e qual foi a que os universitários escolheram. Primeiro foi isso aqui. Isso é de massagem? É, também pode ter outras utilidades. É, eu fiquei com medo. Eu pensei que aquele martelinho lá do juiz. Pode ser também. Ou fazer uma massagem. Na cozinha também. Na cozinha também. É, entendeu? Pode usar de outras formas. É, aí vai da pessoa. Eu vou usar como massagiadora aí, né? Leni. É você, Marcelo. Ah, é massagiadora. Tô precisando, inclusive. O Leni é góspel. Ele é... Você é casado? Sou. Dá pra usar mulher que ela vai fazer bom uso na hora que você irritar ela. Já tomar na cabeça. Aí vai. Que legal. Então, esse é um presente. Esse aí foi um. Você acha que esse foi o meu? Esse eu acho que foi você. É, né? Ah, não, não, não. Esse eu acho que foi você. Esse foi da pessoa. Esse tá... Olha que legal. Dá pra ver aqui na câmera de cima, Leni? Dá pra ver, sim. Então... Olha, pra quem só tá ouvindo o podcast, é uma foto da Mara. É uma foto no painel. Onde é esse painel aqui? Eu acho que foi no exterior. É São Francisco. Foi em São Francisco. Um painel que tinha pintado o Chaplin. Tem essa menininha aqui, que até o Silvio falava que o cabelinho da Maísa parecia... Parece a Maísa. É, dela, uns atores e a minha camisa, que é com o feio do Tom Cruise. Tom Cruise. Que o Tom Cruise... Eu sou... Cara, eu sou fã do Tom Cruise. O cara tá com... Entendeu. O cara é mais velho do que eu e tá pulando de prédio, tá andando... Vai ser mais inútil pra você. Foi. Vai aqui pro cenário, olha só. Não é inútil, não. Você acha que esse que escolheu... Foi você. Foi eu que escolhi. Sabia. E esse aqui foi a produção. Não, mas aí vai ficar só com um, então. Ah, só um? É lógico. Então ficou esse daqui. Mas sério? Sério, Mara, que você vai dar esse daqui pra mim? Eu vou. Eu quando gosto de dar, eu gosto de dar algo com o meu apreço. Porque eu imagino que seja uma coisa importante pra você. É que nem aquela parábola, né, da Bíblia, que quem dá o que não vai fazer falta, o que não vai sentir. Então, na verdade, não tá dando. Agora, aquilo que significa mesmo pra você... Você tinha quantos anos aqui? Ah, isso não vem ao caso, né, Vilela? Ah, pra eu saber que fase da vida você tava aqui. Não, mas eu devia ter uns 18 anos aí. 18, você... Agora eu tô com uns 28, né? É, então 10 anos atrás só. Eu tô com 38 também, ó, estamos aí. Ai, 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 eu tô com 5.3 turbinado. Não, você tá brincando, caramba. É, parece que a gente viveu várias vidas, né, quando passa muito tempo. Você fez tanta coisa, não parece que são várias vidas assim? É, são ciclos, né? É, são ciclos, você vai fechando, fechando e é muita coisa. Agora em março, 6 de março eu faço o aniversário. Meu filho faz já 3. E quantos anos de profissão? Porque você começou cedo, né? Sempre, sempre fui artista. E quantos anos você começou? Ah, eu comecei na escola, né, cara? Na escola... O que você fazia? Você já era... Ah, já era. Apresentava trabalho, ia pra lá na frente. Ia. A professora já me chamava de... O meu nome, né, de batismo, que é Elie Mari. Elie Mari? É. Tudo junto? Meu nome, tudo junto. Eu nunca ouvi esse nome, Elie Mari. É, Elie, de Elie Zé, Mari, de Mari Leide, mas é com Y, Mari. Mas aí minha avó me chamou de Mara. Mas as professoras, quando ficavam bravas comigo, nunca me chamavam de Mara. Chamava Elie Mari, senta aqui do meu lado, fica aqui. E era um nome difícil, era um nome artístico, né? Elie Mari. Elie Mari. Você começou com esse nome? Não, não, eu sempre fui Mara. Ah, já foi Mara. É. Porque aí, meus pais não ficaram juntos, né? Uniram os nomes, mas eles não ficaram juntos. Mas foi o nome que minha avó me deu, Mara, que prevaleceu. Minha avó Maria, que é viva até hoje, tem 92 anos. É mesmo? É. 92 anos e tá... Vivíssima. Então, Mari... Lá na Bahia ou aqui? Lá onde ela mora? Lá na Bahia. Isso. No Cabula. Lá na Bahia. Eu nasci no interior, ali perto de Ilhéus, Itapetinga. Nasci... Itapetinga. Como que era a infância lá? É tipo aqui em São Paulo? Era brincar na rua também? Eu só nasci lá. Ah, é? Eu fui muito cedinho pra Salvador. Com minha mãe. E aí, morei no desterro. Sabe aquela música do Caetano? Moro pelo aterro, pelo desterro. Moro no... Morei em Nazaré, morei no Gudinho. Tudo isso em Salvador? É. Ah, você mudou bastante lá. É, sempre. Sempre era a minha vida assim. Você falou, ai, muitas vidas. Eu me lembro que eu sempre... Eu gosto de mudar de casa. Eu gosto, sabe? É mesmo? Eu meio assim. E eu brincava de gude, brincava de tomar banho de chuva, mergulhar. Mergulhar aonde? Porque tem a ilha de Itaparica. Ah, tá. Então, eu fui criada muito na ilha de Itaparica, na Barra do Gil. Sei. Ali de... Aí vai... Caixa Prego, vai... É... Várias praias. Então, tem umas pontes assim. Eu ia até lá, bem na ponta, e buf! E mergulhava. E aí, meus tímpanos furaram. Sério? Porque era alto? É. Então, eu brincava disso. De brincar da ponte mesmo. Você chegou a furar o tímpano de mergulho assim? É, eu fui abusando. Ah, cada vez mais... É, eu sempre gostei muito de água. Se eu não fosse cantora, eu ia ser nadadora. É mesmo? É. Aí, eu peguei, fiz natação na Fonte Nova. Já falou da Fonte Nova, lá em Salvador. Então, do estádio. É. Isso. Aí, a natação era lá. Eu acordava às seis horas da manhã pra nadar também. Ganhei algumas medalhas. E até hoje, você é ligada em coisa aquática? Eu amo, 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 amo. Amo, tipo... Mas aí, os meus dois tímpanos são furados. Os dois. Mas isso não... Isso te atrapalhou pra carreira musical ou não? Então, seria pra atrapalhar. É, porque tímpano, né? Exatamente. O que que fez? Uma coisa meio... Quem é que teve problema de audição? Qual foi? O maestro? O Mozart? Qual foi? Foi o... É, o Mozart é... É, que ele encostava no piano, né? Pra ouvir. Eu acho que foi ele, né? Se eu fizer, ó... Peraí. Você ouviu alguma coisa? Ouvi, ouvi um... O que que é isso? É, o que que é isso? Isso é de um, né? É. E do outro também faz a mesma coisa. Então, essa é a minha referência. Eu tenho um volume em um ouvido e outro volume em outro. Caramba! É, então... Mas quando rompe, rompe ou ele vai... Tem uma cirurgia, mas ela é muito delicada. Tá. Entendeu? Eu ainda não tive coragem de fazer. Mas isso foi lá de criança? É. Aí, muita... Muita ilha de Itaparica. Muita pulada de ponte. Muita natação. Nossa! Não aguentava ver o mar e tal. E queria, sabe? Pensava que eu era uma sereia e tal. Brincava, falava assim. Era muito traquina. Eu sempre fui uma criança... Que nem meu filho. Meu filho é... Ele é muito... Agitado. O nó é agitado também. Também, nossa. Ficar correndo pra lá e pra cá. Então... Mas é legal ver a criança correndo, assim. E minha parada era com água. E aí eu brincava. Eu ia pra... A Lagoa do Abaité. Já foi falar da Lagoa do Abaité. Já, famoso. Aí eu ficava brincando. Eu tô me afogando. Eu tô morrendo. Eu tô morrendo. Eu tô morrendo. Eu tô morrendo. E aí... E aí minha mãe ia, né? E o pai, né? O que me criou, que é o meu pai. Sim. Né? Do coração. E aí... Ai... Eu tava trolando, né? Se um dia se afogasse mesmo, o pesouro... Teve um dia que me deu cãibra no pé. Sabe? Sim, sim. Quando o dedão fica assim meio duro. Sim. E aí eu tava mesmo. Aí eles não deram... É, lá. É brincadeira da Mara. É brincadeira. Meu Deus do céu. E... Mas eu amo água. Tanto que hoje o meu consolo é com as coleguinhas na hidroginástica. Menos mal, né? Mas você podia fazer stand-up. Aquela pranchinha, sabe? Aquela deve gostar. Aquela é gostosa pra caramba. Mas e a carreira artística? Quando que... Quando você começou, assim? Aí, na escola, eu fazia adaptação de texto do... Sítio do pica-pau amarelo. Eu me amarro no Monteiro Lobato. Pô, é demais. Sítio do pica-pau amarelo. Narizinho, pedrinho. Só não queria ser a cuca. A cuca era a única que eu... Podia me vestir até de... Jacaré loiro, né? É, de visconde sabugosa. O que mandasse. A Emília. A Emília era a minha preferida. Eu tenho uma boneca... Eu tinha medo da cuca. E vou ver hoje... Como que a gente tinha medo da cuca? Era um jacaré loiro. Ai, não. Até hoje. Não gosto da cuca. Olha que a cuca te pega. Aí, eu sei que... Eu tenho uma boneca. Eu tenho essas coisas assim. Eu tenho uma boneca... Que ela lembra um pouco. A Emília. A de cabelo azul. A de trancinha assim. Sei. Roupa toda colorida, né? É. E o nome dela é Gabriela, né? A menina engraçada. Eu fiz até um livro também e tal. Que eu gosto de escrever. Gosto de ler. Livro infantil? É. E eu tenho essa boneca até hoje. Então, tipo assim... Você me perguntar... O que você fez semana passada? Eu não me lembro muita coisa. Mas você me perguntar muito da minha infância, assim... Mas fica mais marcado mesmo. É. Eu lembro, assim, dias inteiros perfeitos, assim, né? Eu acho que tem uma... Eu não quero água. Aqui, ó. Tá com sede? Bebeu água. Essa não é água que passarinho bebe, não, né? Essa é água. Água mesmo. Água mesmo. Mas tem água que passarinho bebe também, aí. Principalmente à noite aqui, a gente, né? Às vezes, fica bêbado. É, de vez em quando tem que ir tomar um, mas para poder aguentar. Mas você fez o Clube do Mickey lá, né? Com que idade que você entrou? E como foi essa lição? Aí foi assim. Aí eu falei para minha mãe assim. Eu quero participar de um concurso cantando. Aí minha mãe foi fazer a inscrição. A pessoa falou, não pode, porque ela é criança. Ah, não podia. Porque só pode ser adulto. Aí minha mãe, ah, mas ela quer cantar, tal. Depois de muita insistência. Entendeu? Se ela não... Ah, mas aí ela é criança, tal. Aí eu chorei, sabe? Sou pisciana. Chorei, insisti. Eu falei, ah, moço, deixa eu cantar. Ele, tá bom. Aí eu cantei aquela música. Eu queria ter na vida Simplesmente um lugar de mato verde Pra plantar e pra colher Ter uma casinha branca De varanda Um quintal e uma janela Só pra ver o sol nascer E aí eu ganhei. Aí falaram, ah, então ela é o concurso. Isso já era pra televisão? Pra televisão. É? No concurso na televisão. Eu ainda não aprendi. Mas que programa que era? Era do Big Bang, que já é falecido. Valdir Serrão. Era só adulto e você de criança? É. E você ganhou? Eu ganhei e falei, ah, mas é como ela é criança. Ela ganhou, ficou com o cu e tal. Aí deu o prêmio pra mim e pra um outro adulto. Aí eu sempre queria cantar. Queria cantar Kátia. Sabe? Kátia da Uol. Kátia Cega, eu lembro. Isso, Kátia. Olho pro casal da mesa ao lado. Não é esse daí? É. Beijos e abraços apertados. E eu querendo te dizer muito prazer. Mas era outra que eu gostava. Eu gostava assim. É. Eu já nem me lembro quanto tempo faz. Mas eu não me esqueço que te amei demais. E nem mesmo o tempo conseguiu fazer esquecer você. Não, fomos tudo aquilo que se pode sair. Fez muito sucesso. É. Eu gostava de cantar Miss Lane. Eu gostava de cantar Michael Jackson. Tinha a Perla também? Não tinha na série? Eu gostava de imitar a Gretchen, Sara. Tinha Sara, as melindrosas. Melindrosas, eu lembro. Melindrosas. Tinha... Frenéticas. Frenéticas tinha também uma mulher que usava uma capa assim, sabe? E eu me lembro, na sala de casa, chegava da escola, eu queria ligar a vitrola e dançar. E fazia dança moderna. Minha mãe, minha saudosa mãe. Mas tudo sem fazer curso. Nem de canto, nem de dança. Era só você mesmo fazendo. Eu mesma. E a minha saudosa mãe sempre me incentivando. Porque ela também era muito assim, a ver a artística dela. Ela ia pra serenata, né? Serenata que fala, é... Acho que é serenata, não é? Não. Quando vai no bazinho à noite... Ah! É, é isso aí. Sei, sei, sei. Hoje é balada, sei lá o que que é. É serenata, não. Seria seresta? Seresta? Seré, não. Não, seresta é outra coisa, né? Mas aí, cara... Tipo assim, eu tinha... Eu tinha 15 anos, eu ouvia a Marisa. Ouçava a viver a sua vida com outro bem. Hoje eu já cansei. Música de adulto, né? Não era música de criança, né? É, tipo, então... De pra você não ser ninguém, meu mundo caiu e me fez ficar assim. Elis Regina também? Elis, Elis. Elis curti muito. Nossa, meu pai ouvia muito Elis Regina. Elis é... Alô, alô, Marciano. Aqui quem fala é da terra. Pra variar. Estamos em guerra. Você não imagina a loucura. O ser humano tá na maior fissura. Por quê? Está cada vez mais... Ah, um rádio já. Então, assim, foi muito eclético. Eu ouvia a Rita Lee. Nossa. Pô, Rita Lee muito, né? Rita Lee e Roberto de Carvalho. É, um beijo pra Rita Lee. Gravei, inclusive, gravei música da Rita Lee, esse tal de rock'n'roll. É, pô... Em qual disco? Tá aqui? Tá aqui, nessa coletânea. Nossa, tem um monte de disco. Vamos lá. Tem a minha conta das minhas coletâneas. Tá na ordem aqui, não? Não, não tá. Não sei onde é que tá. Essa de novinha. Esse tal de rock'n'roll. Esse tal de rock'n'roll. Um planeta. Tá pegando aqui, Eleni? Um mistério. Tá, tá pegando sim. Uma bomba que estourou. Esse é mais novo. Estourou, ué. Ele. Eu regravei. Você gravou com ela? Não, eu fiz uma versão minha. Uma versão sua. Porque quando eu tava na sala de casa, né? Empurrava o sofá, o tapete e tal. Ela não vem mais pra casa, doutor. Ela odeia os meus vestidos. A minha mãe é menina, mas cada música você gosta? Tal. E uma vez eu encontrei com a Rita no aeroporto. Assim, sabe? Entrando no banheiro. Aí eu olhei, ela me olhou, ela fez Mara. Aí eu fiz Rita lá. Salve, Mara, salve, Mara. Salve, 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 salve. Você já tinha gravado a música dela ou ainda não? Foi o único contato. Ela já autorizou de cara. Que foi o saudoso Arnaldo Sacomani que produziu. Mas foi o único contato. Mas tem muita referência da Rita também. Nossa, ela cantava demais, né? Gravei Cazuza. Cazuza também? Gravei. Tá por aqui, tá por aqui. Nossa, era uma música muito rebelde. Era cúmplice. Ai, meu Deus do céu. Ela falava uma música assim. Hoje eu acordei querendo encrencar. Ó, combina bem, hein? Com quem? Com você. Você tá me julgando, Vilela. Não, eu fui falando pela fazenda, pela fazenda. Ópa aí, ó. Ópa aí, ó. Você não me conhece. Como que é essa música que fala depois? Hoje eu acordei querendo encrencar. Essa eu não conheço, do Cazuza. Bati três vezes na madeira. Tá amarrado, não me diz isso. Senti você me chamar de repente uma carta em braine. Me deu uma certeza cega. Você estava de volta ao bairro. Em alguma esquina me espera. Meu amor, meu cúmplice. Eu era muito fã também do Cazuza. Aí eu fui assistir um show dele no Arpoador. Ali também foi de longe só, também, que eu tive o contato. Aí como ele, tipo, é o meu conceito, né? Ele fez o show muito assim, bebendo, bebendo, bebendo. Aí tipo, eu prefiro só ouvir no CD que eu tenho. Ah, você abalou um pouco aquela imagem só de escutar a música, né? É, eu achava ele na capa assim, um gato e tal. E foi triste, né? Não, não, é aquela imagem... Não, não, não. Depois, né? Quando o do HIV, ele definhando, né? É, mas a arte, a arte é sempre acima do artista. A arte tá aí, né? E vai ficar pra sempre, né? Pra sempre. Um poeta. É, a obra dele tá aí. A poeta não morreu. É. E gravei muitas histórias. Eu gravei muita gente que quando eu era criança eu curtia. Eu gravei Roberto Carlos, sabe? Então, eu... Ó, Roberto Carlos, o que eu gostava quando eu era criança, eu quero ter um milhão de amigos, bem mais forte poder cantar. Eu gostava Lady Laura, até hoje eu gosto. Calliambé, que eu lembro que era moleque e tinha a música do Calliambé. Eu gosto, porque o nome da minha mãe é Mari Leide, então tem Leide, de Leide. Lady Laura. Lady Laura, então eu falo, ai mãe, eu vou cantar pra senhora, me leve pra casa, Lady Laura. E aí, quando eu gravei o saudoso Dudu também, o Dudu se tornou um amigo meu, que faleceu, Dudu Braga, a mulher dele, a Valesca, a filhinha dele, a Laurinha, e tive alguns contatos com Roberto, ele sempre muito educado, de cara ele liberou eu gravar essa música que é um xodózinho, né, o Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo, o Olodun, Jesus Cristo, eu estou aqui. Você gravou com o Olodun. Cara, que bate... Nossa, que ano que foi isso? Ai, meu filho, aí você me apertou, você me abraçava. Não, e o Leni pesquisa pra gente. O Leni pesquisa no Google aí pra gente. Pesquisar aqui, peraí. Pesquisar aí, Anselmo. Hã? 93. 93, olha só. 93, Mara Maravilha, Jesus Cristo com Olodun no Pelourinho. Veja aí o ano aí. Vê se é isso aí mesmo. O ano. O ano que minha mulher nasceu, olha só. Agora, procura aí, Anselmo. Quando o Michael Jackson gravou no Pelourinho. Olha só, ela te chamando pelo seu nome mesmo, hein? Você é... A gente só chama ele de Leni aqui. Privilégio, né? Agora, veja aí, o ano que eu gravei no Pelourinho e o ano que Michael Jackson gravou no Pelourinho. Depois você informa pra nós aqui. Que foi depois, né? O Michael Jackson gravou qual música? Gany, 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 Gany. Nossa, ela é fã. Tem uma história com o Michael também. Sério? Sou fã do Michael. Sou fã demais. Conhece o Rodrigo Teaser, né? Que faz o show do Michael Jackson aqui, né? Sim. Deixou a luva dele aqui, pô. O show dele é demais. Ele chamou a atenção. Ele faz parte lá do programa do Faro, né? É, exato. Achou aí o ano que o Michael Jackson gravou no Pelourinho? Eu tô procurando ainda. Ajuda aí, ó. Ajuda aí, ó, Samuel. Qual que é a história com o Michael Jackson? Ah, a história com o Michael? Eu sempre fui fã do Michael. Dançava que nem ele? Não, não. Tipo assim, de ônibus, né? Com minha avó. Até hoje eu não falo inglês. Falo espanhol. Meu filho já fala inglês. É. Meu filho já fala, ai, my God. Quando fez, né? Eu também sou muito ruim. E aí, eu ganhei da gravadora. Tudo eu ganhava do Michael Jackson. Michael Jackson e tal. E aí eu fui lá pra Santa Bárbara. Falei pra minha mãe. Vamos, vamos lá. Vamos na casa do Michael Jackson. Minha mãe, você é maluca. Você é maluca. Aí fomos, gastamos. Vamos gastar os dólares tudo que a gente trouxe. Esse táxi. Esse carro não chega. Esse homem, a gente não entende nada de inglês. E aí eu cheguei numa porta. Não sei se era a casa do Michael Jackson. Falaram que era. Buzinou, buzinou. Entendeu? Depois de três horas de... Ai, não consegui. Não consegui entrar. Nem sei também se era a casa do Michael Jackson. Mas sei que minha mãe brigou muito comigo. Porque gastamos muito. Tu fez questão de ir lá e querer conhecer. É. Minha mãe falou, gastamos mais da metade do dinheiro que a gente tinha pra viagem. E é isso. E eu regravei também uma versão do Michael Jackson. Smoking No Rise? Não, não é Smoking No Rise. É uma outra. Quando eu puder te dizer da saudade, da falta que você me faz. As primeiras músicas lá. Aí era o agudo lá. Eu acho que é da época do Jackson 5 essa música, não é não? É. É bonita pra caramba. Eu fiz essa uma versão dessa música do Michael também. Achou aí o ano? 96 a do Michael, 93 a sua. Ó. Então, o Michael me imitou, Guilherme. O Michael imitou o Mara Maravilha. Ou o Michael a produção, ou o diretor, mas que eu sou, entendeu? Você tem que ir agora que fala... Uh, Michael, au. Esse alvo ficou parecendo o Fraquegue. É. Que já veio aqui também, né? Não, mas é verdade, entendeu? Porque chegou ao meu conhecimento, porque na época eu fui dirigida pelo Flávio Coker, ou a coreografia da Débora Coker, que são super referências. Total, total. E aí veio e falou, pô, olha, vai vir uma galera de uma produtora do exterior gravar com a mesma pegada. E se você for analisar o meu clipe, o Jesus Cristo e o clipe do Michael, tem takes muito exatos, entendeu? Com certeza usaram de referência, já gravaram aqui, olha aqui, aí usou como referência. Eu fui percussora, assim, ali, aí depois muitas outras pessoas gravaram ali também, no Pelourinho. É, porque você vindo de lá, você já tinha essa referência desde pequena, né? Então era mais fácil. Mas isso, a gente tá falando de 93, então. E quando você entra na televisão, quando é? Ah, então. Aí depois da escola, que eu me lembro da minha fase artística desde a escola, eu montava na rua também, falava, vamos fazer um teatrinho aqui na rua e tal. Ah, é? E... Mas eu já entrei muito assim... Então você podia... Muito iluminada, muito abençoada. Você não queria ser cantora, você podia ser atriz, alguma coisa artística. Atriz, não. Ah, não? Atriz, não. Nunca foi sua vontade? Não, nunca foi minha vontade. Era cantar mesmo. É. Ah, tá. Entendeu? Aí eu sei que, logo de cara, não demorou muito. Aí me chamaram, ah, vem cantar, Kátia, vem cantar isso, vem cantar Zizi Posse, que Nos programas locais? Nos programas... Cantava Zizi Posse, me faz pequena, as amorena. E aí falava, vamos fazer um programa, tal. Aí tinha uma apresentadora chamada Arilma, que era uma mineira. Ela, na época, ela foi pra uma outra emissora. E eu participava muito do programa também dela. Que era lá na Bahia? Aí falaram, olha, então vamos deixar a menina aqui, que a gente fala que é a estrelinha do programa, já que a apresentadora foi pra outro canal, aqui. Aí eu comecei a minha carreira na TV Itapuã. Fiz o parquinho, parquinho show de criança. Fiz o Clube do Mickey, como você estava falando. Mas o Clube do Mickey era regional? Era regional. Porque tinha aqui também, não tinha? É, foi Britney Spears, Cristina Aguilera, que apresentou em outros países. E na época, a Itapuã era do Pedirujo, espanhol. E aí o Silvio queria o programa, que era repetidora do SBT, na época TVS. E aí não rolou, acho que não rolou a negociação do programa. Aí quando eu vim lançar o meu primeiro compacto, que eu sou da fase do Compacto 10... Que era uma música na frente e outra atrás, né? É, eram duas. Eram duas, né? É, dava pra ser duas. Aí o Silvio falou assim, mas vem cá. Com vocês, uma menina da Bahia, tal. Mara, só Mara. Eu entrei, aí eu cantei. Já aqui, você veio? Em São Paulo. Já fazia o programa lá na Bahia. Isso, mas como você veio para aqui? Lá na Bahia, eu lancei três compactos, antes de vir para São Paulo, pela IMAI Odeon. Mas não música infantil, música música. Música popzinha, né? Da época, né? Pela IMAI, mas já? É, pela IMAI Odeon. E aí, quando eu vim para São Paulo fazer a primeira divulgação, o Teixeirinho, o divulgador, minha mãe só deixava andar sozinha com ele. Ah, então você ainda morava lá, veio aqui só para fazer divulgação. Você não estava morando aqui. Aí, o Silvio me apresentou no Vamos Nessa. Aí, ele falou assim, mas você não é uma menina que faz o programa do Mickey? Eu falei, sou eu, com a orelhinha. Aí, ele, você é extraordinária. Eu tenho uma coisa para falar para você. Eu falei, é o quê? Eu sou seu fã. Eu falei, como? Oi? Você tem que me ficar aqui comigo. Terminou o programa, né? E eu, meu sonho, eu amo o saudoso Chacrinha, mas meu sonho era o Silvio Santos, né? Aí, quando terminou, ele falou, olha, o pessoal da produção, o Silvio quer conversar com você. E com quem que você está? Estou com o divulgador e com a minha mãe. Então, manda ela vir, ela é a mãe dela. Aí, fui no camarim do Silvio e tal. Minha mãe. Ele falou, pô, sua filha é muito talentosa. Eu já conheço ela, eu conheço o programa. Eu quis trazer o programa, mas eu acho que mesmo não trazendo o programa, se ela vier, ela vai dar conta. Na época, a Xuxa também estava estourando, estava começando. Já estava estourando. Mas eu comecei primeiro. Mas a Xuxa era na manchete. Eu comecei primeiro, regionalmente. Lá, é. É. Aí, veio tudo a coincidir. Entendi. A Jesusvidência. É. Quantos anos você tinha, quando você fazia? Ah, eu tinha uns 16 anos. Ah, novinha. Tá. Eu me lembro porque quando eu fiz 15 anos, eu dancei valsa na sala de casa, com meu pai. Aí, minha mãe falou... A ideia do Silvio era um programa novo, então? Ele falou, não, eu quero sua filha, entendeu? Pra ela vir ficar aqui, tal. Aí, ele falou... Eu falei, não, eu venho, não preciso nem me pagar nada. Eu venho de graça. Eu venho de graça. E sua mãe? Assustou ou ela falou, não, é isso mesmo? Ela te deu apoio? Aí, minha mãe falou assim, não, sim, a gente quer. Aí, ele falou assim, então, eu vou fazer o seguinte. Vou passar vocês, contato com minha secretária. Que eu acho que era até a Zildinha, que é até hoje. Ah, é? É. Aí, é melhor ela terminar esse semestre, né? De escola. Ah, da escola. E a gente organiza tudo. E ela já começa a vir participar do show de caloros. Até estabilizar. Então, eu fiquei um tempo indo e voltando. Entendi. Participando do show do caloros, com o Sérgio Malandro, Wagner Montes, Nelson Rubens, Sônia Lima, Pedro de Lara, Narcid Almeida, Luiz Ricardo e a galera, né? Aí, não deu muito tempo, seis meses, transferi escola. Aí, o Silvio me deu um apartamento na Bela Vista, na Rua Rocha. Nossa! Aí, eu tratei de tirar minha carteira de motorista rápido. Aprendi a dirigir com 17 anos. Ganhei um carro. E... Apartamento. Tudo. E nunca tinha vindo pra São Paulo antes disso? Então, eu fiquei vindo e voltando por seis meses. Ah, seis meses indo e voltando. Então, pra você era uma coisa totalmente nova morar aqui. Sua mãe veio também? Minha mãe, sim. Você e sua mãe? Porque eu era de menor. Eu tinha 16, 17 anos. Foi quando ela se separou do meu pai. Que meu pai, aí não quis vir acompanhar a gente. Ele ficou por lá? Ficou por lá. Mas ele dava apoio ou não? Não, até hoje. Meu pai de criação, que é o meu pai. Até hoje. Ele é o avô do meu filho. Eles não ficaram juntos, mas o amor tá aqui, né? Claro. E ficou tudo resolvido. Ah, graças a Deus. E aí, a minha história, assim, tem esses segredinhos. E aí, chega aqui e daí, pra seu programa, como que foi? Você foi fazendo calor, o pessoal foi gostando e aí? E aí, cara, que eu tô aqui, né? No papo inteligente. Inteligência. É. Mas então, mas como que foi a preparação? Inteligência limitada. A limitação é só minha. Você é modesta, você é modesta. Mas, Mara... Ah, tem muita história legal, tipo assim. Nesse interim, que eu não vim direto. Mas já era um contrato? Vocês assinaram o contrato ou era por cachê de programa? Não, não, não. Contrato já? Já foi rápido. Tipo, olha, nesse tempo, minha mãe falou, a gente quer. A gente vai se organizar, tá? Ela vai começar a vir uma vez por semana pra gravar o show de caloros e já assina o contrato. E pra você foi tranquilo desde o começo, assim, encarar o SBT, o show de caloros, ou era uma coisa que você assustava? Meu filho, era que nem pular da ponte lá no Itaparica. Eu tava fazendo o que eu queria. Mas dava um frio na barriga ou era tranquilo pra você, assim, você lembra? Ah, com o Silvio, com o Silvio, sempre é um pulo na ponte. É? É gostoso. Ah, que legal. Entendeu? E aí, mas antes, quando eu tava fazendo os primeiros compactos... Sei, sei. Eu tinha que ir pro Rio, que eu gravava no Rio. Pra gravar lá? Entendeu? Aí eu participei do Povo na TV. Era lá com o... Com o Wilton Franco. Ah, era o Wilton Franco? É, o Povo na TV. E na TV Tupi. E só nas férias. Enquanto eu gravava o CD, o Wilton também gostava. Falava, vai, faz umas matérias. E eu apresentei o Sérgio Malandro. O Sérgio Malandro nem era sucesso. Ah, é? Depois ele foi. Aí estourou primeiro do que eu. Entendeu? Ele entrou lá na mesma época que você, então? Não, eu apresentei ele. Mas eu voltei pra Bahia. Fazendo reportagem? Como que você apresentou? Ele tava fazendo... No Povo na TV. Entendi. Ele foi. E aí eu tava fazendo com Cristina Rocha. Sei, sei. Aí eu apresentei ele. Entendeu? Ele começou aí, então? É. Só que aí eu peguei, voltei pra Bahia. Não vim logo direto pra cá. Aí ele estourou primeiro do que eu. E você voltou depois e reencontrou. Aí depois eu vim. E aí ele sentava na bancada do show de calor. É. Uma ponta e eu sentava na outra. Olha como... Olha a sua vida da volta. É o ciclo da vida. E aí eu peguei, fiz o show Maravilha. Maravilha, maravilha. Esse foi o primeiro? Não, o primeiro foi o TV Pau. É Pau, é Pau. Eu lembro, eu lembro. Lembra disso? É da sua época também, né? É da minha época também, eu lembro. Que tinha televisão. Pega aí o presente que eu te dei. Aqui. Vai, vai, vai. TV Pau. Vai, brinca. Pau. Você vai bater que vai quebrar a mesa. Pau, pau. E demorava às vezes. O moleque falava Pau e até atirar o negócio demorava um pouco. Pau, pau. É, era muito legal. Pau, que é a energia, né? Primeiro programa interativo, eu acho, da televisão. Não era, não? É. Não é? Não tinha programa interativo antes disso. Uma vez que eu peguei conjuntivite, eu me apresentei de óculos. A pessoa, essa menina tá muito doida, tá muito doida. Eu tava lá de magdade. Aí o Silvio, vem cá. Por que que ela tá apresentando de óculos? Porque ela tá de conjuntivite. Olho inchadaço. Então você conversou com o TV Pau. É. Que era tarde, né? Se não me engano, passado. Não era? Era. Uma vez eu apresentava eu, depois o Luiz Ricardo. É, eu lembro do Luiz Ricardo também. O Serginho e tal. Aí o Silvio, por que que ela tá de óculos? E aí teve uma vez que eu também dei a louca, eu cortei o cabelo. Acho que muitas meninas já fizeram isso. Um lado curtir e o outro lado cumprir. Sim. Aí ele, o que que você fez no seu cabelo? Mas não me demitiu, graças a Deus. Mas tomou um susto, né? É, não me demitiu. E aí eu fiz também, vamos nessa, TV Pau. Vamos nessa, qual que era esse programa? É, vamos, 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 vamos nessa. Tinha Mariette, tinha... Eu lembro dessa música, mas o que que era o programa? Vamos, vamos, vamos. É onde eu conheci o Silvio. Aí depois eu vim pro show de Calouros. Aí ele falou, agora você vai apresentar. E aí, de vez em quando, vamos nessa. Aí eu apresentei também. Era o Dudu França, tal. Aí tinha as bailarinas. Aí vinha a galera do Rádio Táxi. Sei. Vinha a RPM. Vinha aquele Kid Vinil. Kid Vinil. Kid Vinil. A galera toda aí, é lá. E eu trouxe a Bahia toda comigo, né? É mesmo? Bota aí, bota aí, bota aí da Bahia. Vem aí, fulano da Bahia. Bota aí a galera da Bahia. Quem que foi lá? Ivete? Não, Ivete. Ivete foi no meu programa em Salvador. É mesmo? No parquinho. Quando era criança. E ela que conta. Só que eu não me lembro. Você não lembra? Eu não lembro porque ela era criança. Eu sou mais velha do que a Ivete, né? Alguns anos, uns 4, 5 anos. E ela foi lá. E aí, ela foi lá. E ela tem uma história hilária, dizendo que foi assim. Foi assim. Ela que conta. Tá. Ela que conta. Se procurar no YouTube, aí tem aí. Que é... Que tinha o prêmio... O prêmio era ganhar uma boneca. A Gui, 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 Gui. E um mês de picolé de graça na soveteria. Nossa. Que era um picolé de tu. De tapioca e de coco. Olha o tamanho do picolé. Parecia esse aqui, esse presente que eu dei. Me dá aí. Era um picolé enorme. Olha o picolé. Tá. Tinha que chupar pro cacau. Aí eu... Aí tinha o concurso das meninas que iam ganhar. Aí tinha uma menina que ela já tinha ganhado umas duas vezes. Aí nesse dia... Aí tava a Ivete. Que eu não sabia que era Ivete. É. Eu falei assim... Eu olhei no corredor e falei assim... Oi, minha filha. Vem cá. Pra... Você não jogou duas vezes? Então... Hoje você vai bem. Vai ser ótimo. Mas hoje você se prepara que quem vai ganhar é ela. Ah, tudo bem? A menina, tudo bem. Falei, então, minha filha. Eu falei pra Ivete. Você... É ela que conta. Você vai, se joga no chão. Você chora. Ela lembra até a música que era da Nica Costa, sabe? É. Aquela... É... É triste pra caramba. Eu também regravei. Fiz uma versão gospel também dessa. Nica Costa. Aí... Então... Mas a menina aqui que aceitou perder foi de boa também. Tá. Aí a Ivete ganhou. Então até hoje ela lembra. Ela fala... Aí ela fala que ela ficou com os beiços inchados de tanto picolé de duque. Ela chupou durante o meio. Ainda mais criança, né? Meu Deus. E lá no Campo Grande, né? Na sua veterinária Campo Grande. Ela... Até hoje ela tem um apartamento ali na Corredor da Vitória. História maravilhosa. São muitas histórias. Senta que lá vem história. E daí pro seu programa infantil? Então foi... Aí primeiro foi regionalmente. Regionalmente. Aí depois veio aqui pra São Paulo. Show de calor. Vamos nessa. TV Paula. Aí teve uma época que o Silvio queria me colocar um programa de noite. Mas eu sou muito diurna. Qual que era? Era o preço certo. Ah, tá. Precissão premiada. Precissão premiada. Aí me dava muito sono e tal. Aí eu ficava abrindo a boca. Aí ele falou, não, 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 ela tá com sono. De noite não rende e tal. Fala pra ela que ela vai pra casa dormir, né? Porque não dava, né? Pô, ele era bem paizão mesmo, né? De cuidar de você, então. Exato. Aí eu ganhei o programa Show Maravilha. Depois de um tempo. Aí ele virou pra mim e falou assim, me chamou no camarim, né? Tinha já algum programa infantil nessa época? Nessa época aí tava estourando o show da Xuxa. Mas no SBT tinha alguma coisa infantil? Tinha o Bozo. Tinha o Bozo. Ah, o Bozo. Era tarde ou de manhã o Bozo? Eu não lembro. Sempre variou, né? E hoje, né? A Mariana. É. E qual que era a proposta que ele... Depois da gravação, eu quero falar contigo, tá? Aí, sempre com a camareira, né? No camarim. Sempre tem alguém no camarim com ele. Eu falei, meu Deus do céu, o que será? Ele falou, olha, Mara, eu tenho duas notícias pra você. Uma é boa e a outra não é tão boa. Qual que você quer primeiro? Eu falei, eu falei, ah, eu quero a não tão boa, né? Aí ele falou assim, a não tão boa é que não vai dar pra você fazer mais o show de calouros. Como minha jurada. Aí eu comecei a chorar. O que foi que eu fiz? Eu não vou mais brigar com a Sônia Lima. Você achou que era por causa... Porque da época a Lívia Andrade era a Sônia Lima da época, né? Eu prometo. Ele, não, mas não é por isso. Não, mas não é por isso. Aí eu falei, por que a notícia é boa? É porque você vai ganhar um programa de segunda a sexta e esse programa vai preencher a manhã inteira da nossa programação. Então você não vai ter tempo, você tem que estudar e tal, entendeu? Olha a responsabilidade, hein? Aí ganhou o Show Maravilha, que ficou no ar sete anos, de segunda a sexta. Alguns anos ia no ar no sábado também. Caramba. Era duas horas no ar, uma hora de arte, aí tinha uns desenhos. Eu gravava três vezes na semana. Três vezes na semana. Isso. E que desenhos que você passava lá? My Pet Baby. My Pet Baby. Cursinhos Carinhosos. Olha só, era tudo que minha irmã assistia. Eu odiava esses desenhos aí. É, você odiava? É, cursinhos carinhos. Você gostava do He-Man, né? Exatamente. Você tem cara de quem gostava do He-Man. Você tem cara de quem cantar. Thunder Cat. Você tem cara de quem cantava por Grace Cochia. Me apresenta pro He-Man. Seu irmãozinho é uma gracinha. E eu sou todinha do bem. Eu amava essa música da Xuxa. Por Grace Cochia. He-Man é um gato astral. Desculpe se eu sou ousadinha. Beijinho, beijinho. Pau, pau. E nessa época, era... Tava todo mundo no ar? Você, Angélica e Xuxa? Ou era você e Xuxa só? Angélica. Eu ia no programa da Angélica. Angélica era no meu programa. Eu ia no programa da Xuxa. A Xuxa não fugia aí no programa. Ah, é? Aí mandava as paquitas, os paquitos. No programa da Xuxa, eu também fui na Argentina e tal. Foi uma fase. Foi um ciclo, né? As coisas... E você era a única morena, né? Do grupo, né? Até hoje, né? É, era só loira, né? É. Até hoje eu sou a única morena. Até veio também aqui a Petkovic também. A Petkovic. É, que é. É uma gracinha ela. Ela veio aqui também, também loira. Você foi a única morena mesmo pra quebrar isso daí. Só morena. E os curumins, não tinha o lance do curumim? É. Botava os índios tudo pelado. Seu santo cara, era doido. Seu santo, o que é isso? Os índios tudo pelado. O que é que trouxe? A Mara, coisa da Mara. Aí ele mandava os índios virar de costas. Tava uns tapeando a bundinha dos índios. Ai. Mas essa época explodiu, né? Foi a época que mais explodiu, né? Depois veio... Mas você nunca parou a carreira... Nessa época você parou a sua carreira musical, de música adulta? E dedicou só a infantil ou não? Porque eu dou muito valor à minha obra fonográfica. Porque eu sempre fui uma artista, cantora, apresentadora. Aqui, ó. Essa em espanhol, ó. É. Aqui tem curumim, tem Jesus Cristo, tem Não Estou Imalho. Não, faz mal. Eu tô carente, mas eu tô legal. Tem tudo em espanhol. Tem música da Baby Consuelo. Que eu comecei também imitando a Baby Consuelo. Ah, é? Sou fã da Baby Consuelo. E cadê meu óculos? Depois, a lente... O meu óculos de perto. Dá pra mim. Porque vista e memória só tem uma coisa que soluciona. A juventude, né? A gente é jovem, a gente é difícil, né? É verdade. A gente não tem muita memória, não tem vista. Aqui, ó. Curumim aqui, ó. Aham. Isso. Aí, o Silvio falava, mas por que você grava umas músicas assim, que não são de criança, pra adulto? Eu falei, é, mas é porque eu curto, né? É. Tal. Ele é, mas você canta bem, tal. Eu gosto de te ouvir cantando também. Eu gosto de te ouvir cantando. Eu gosto de te ouvir cantando, você canta bem, tal. E o Silvio, eu podia fazer até um livro de minhas histórias com o Silvio, os bastidores. O que lembrança você tem dele de bastidor, assim, legal? Ah, eu lembro de uma vez que eu me maquiei muito, uma maquiagem muito forte. Muito forte. E, sabe, eu tinha muito ciúme da Sônia Lima, tal. E aí, eu fiz uma produção bem exagerada. Quando ela... Lá vem a Sônia, lá... Ah, lá vem a Sônia. Agora eu vou, né? Lá vem a Sônia. Lá vem a... Eu me achando, né? Todo é um batom vermelho e tal. Lá vem a Mara. Lá, ele fez assim. Oh, Agnaldo. Para aí, para aí. O que é isso? Eu falei, isso o quê? Como maquiagem é essa? Ela tá bonita. Cinco minutos pra você tirar essa maquiagem do seu rosto. Sobe lá, tá? Vou beber uma água no meu camarim. Cinco minutos. Aí, eu não sabia se chorava, né? Aí, fui. Tira o batom, tira o batom. Chorava, ia borrar a maquiagem. Tira, 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 tira tudo, tal, tal. Entendeu? Aí, voltei. Agora eu choro. É. Aí, lá... Vambora. Lá vem a Mara. Lá, lá, lá. Como você está linda, Mara. Imagina o quanto você deve ter exagerado na maquiagem, então, né? É, mas a minha... Querendo ser já, né? Os meus 53 de hoje, você vê que eu já estou mais básica. E o Silvio, você tratava tudo direto com ele, assim? A minha relação com o Silvio é assim, é muito íntima artisticamente. Sim. Entendeu? Mas a ética, tipo, o lado pessoal, não. Tipo, eu nunca... Eu nunca telefonei para o Silvio. Ah, tá. Ele nunca me telefonou. Ele me manda cartões, me manda presentes. Mas quando você tinha dúvidas, você falava direto com ele, assim, estava com essa ideia, com essa... Naquela época, sim. Ele falava ali, mas não de ir na casa, uma intimidade, não. Agora, no palco, no palco, tipo, ele me bate, puxa meu cabelo, né? Tipo, que nem quando eu tinha aquela franjona, meu cabelo, que o meu cabelo sempre foi muito assim, né? Aqui, sim. É meu cabelo mesmo, não é mega ré, não. Aqui, ó. Aí, puxava eu, ai, ele deixa puxar. Ele puxava o cabelo. É, puxava o cabelo, vai. Tipo, briga comigo, sai daqui do palco. Entra em segurança, tira ela, tal. Então, é uma intimidade. Claro. É uma química, entendeu? E o que está rolando agora com a Patrícia. A Patrícia tem o mesmo DNA. É, né? É incrível. Eu fico meio... É até meio assustador, né? É. O jeito dela, né? Meu, a risada dela, assim, eu fico meio anestesiada. Porque você vê que, literalmente, é o DNA, é o espírito. É a mesma... É. A mesma energia. Mesmo que ela não perceba, né? A paz, sim, percebeu, eu acho. É, ela, lógico que ela tem o lado dela, que é pessoal dela, mas tem ali ela e a própria Rebeca. A Rebeca tem muito, né? Do Silvio, a Silvinha, com esse lado empresarial, com esse lado de estar preocupada. A Silvinha é muito ligada também. Eu gosto da Silvinha, que ela é muito ligada nos números, tipo, que está dando audiência, que não está. O pé no chão, entendeu? Assim, a família, quando me encontra, me dá essa liberdade, sabe? Essa intimidade. A própria Renatinha, que eu peguei no colo, que hoje é a presidente do grupo. A Dani, que passa muita mensagem gospel. Então, eu gosto muito de me edificar com as mensagens dela. E até o Tiago, a Cintia, a Dona Iris também. Quando tem as oportunidades, a gente vê que, como o Silvio define, sabe, Vilela? Amigo não é estar. Não é porque eu estou com você, eu sou seu amigo. Eu sou seu amigo. É. Dentro de mim. Mesmo que esteja longe. E quando eu precisei, eu pedi pra sair a primeira vez. Entendeu? Quando eu fui pra Argentina. Você pediu? Eu fui até ele e falei, olha, eu vou sair e tal, quero deixar a porta aberta. E quando eu passei por um momento difícil da minha vida, da minha carreira, e quis voltar. Foi bater lá. Bati na porta e falei, eu quero voltar. É mesmo? E a porta estava encostada e o bom filho, a casa, retorna. Que legal. E eu estou lá hoje, com a Pathy. Você foi pra Argentina pra fazer o que nessa época que você pediu pra sair? Eu fiz assim um programa para los chicos, para las chicas, para los niños. Mas que doideira. Com as porritas arriba. É mesmo? Que pompom é porrita, né? Ah, é? Pompom é porrita? Porrita. Eu fui com um carro lá, fui viajar na Argentina. Não sei se eu te falei isso. Chama parreiro o carro. Sabe o que é parreiro? Parreiro é punheteiro isso. Misericórdia. Aí eu estava no carro, os caras... Toma, Anselmo. Toma seu presente. Os caras rindo, apontando pro nome do meu carro. Eu não entendia porquê. E os caras, parreiro, parreiro. Saco, né? Saco também é algum palavrão, alguma coisa. É, concha. Sabe o que é concha? Concha, né? É a minha mãe que gostava dessas coisas. Porque parece que eu sou uma pessoa muito séria, sabe? Eu sou muito... Podia que eu tenho ao meu lado. Que nem falar de sexo, assim, sabe? Eu não gosto de falar de sexo. Eu gosto de fazer, sabe? Falar pra quê, né? É, mas então minhas amigas, até casadas, elas falam. Ai, o que é isso? Eu falo assim. Você não fala, eu falo, eu não gosto. Uma coisa, entendeu? Mas você foi lá pra Argentina pra apresentar o programa? Sim, sim. Nossa, em espanhol? Hablando em espanhol. E aí você teve aula lá? Você já fazia aula aqui? Aí teve um professor chileno. Gato, muito gato. Entendeu? Mas ele me pegou, não. Porque ele não quis, né? É... É... Juan. Olha, Juan já é nome de... É... Aí foi no momento da minha transição, também, que eu tava um pouco assim, tal. E já era pra dar um tempo aqui. Aí fui pra lá. Mas por que você tava já cansada de fazer o que você tava fazendo? Ah, eu tava nas crises existenciais. Umas crises existenciais. E aí eu fui... O programa era assim, sabe? Era num ginásio. A televisão vendia pros municípios. Então, era grandiosíssimo. É... As atrações. Poxa... Poxa... Daqui do Brasil, eu cheguei a levar Margarete Menezes, Afonso Negro. Cheguei a levar Vanusa. Cheguei a levar Zé Paulo. Lembra de Zé Paulo? A gente não pode comer arroz. A gente não pode comer feijão. Ainda tem que ficar. Você tem que... Chega de bobeira. Chega coisa baia. Meu filho, eu queria levar os baianos pra levar os brasileiros. E você ficou morando lá, trampando... Não, eu ia e voltava. Você ia e voltava? Ia e voltava. Aí, só que eu fiquei três anos lá, mas também não tava legal lá. Não se sentiu. Aí, eu virei pra minha saudosa mãe e falei pra ela... Não quero mais ser artista. Sério? É. Você achava que era isso que tava te deixando mal? É, quando eu saí do SBT, né? Com muitas fofocas, muitos conflitos, não sabia administrar. Aí, eu falei, acho que mudando de lugar, isso vai resolver. Mas não, as coisas não mudam assim. As coisas mudam no lugar dentro da gente. Tem gente que toma birra do lugar, né? Não vou mais naquele lugar. Não é no lugar. Às vezes, é você mesmo. Você é dentro de você. E aí... Mas o que era? Era uma inquietação sua? Era uma coisa que você tava tentando achar o seu caminho ainda? Ou mudou a cabeça? É, aí foi quando eu me converti. Aí veio a minha conversão, exato. Nessa época da Argentina. Quando eu falei pra minha mãe, também não... É, não quero também ficar mais na Argentina. Tá, eu quero parar. Como que foi a conversão? Você foi pra uma igreja? Você conheceu alguém que te levou? Então, eu tinha uma busca muito grande, entendeu? De Jesus. Eu assistia a missa em espanhol, não entendia nada que o padre falava, mas... Ia na missa... Católica. 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 Comecei a ouvir umas músicas. Teve um grupo chamado Oficina G3, já ouviu falar? Claro. Sim, sim. Eu sou amigo do PG. Do PG. Do Walter Lopes, o baterista. Ele é vocalista da Patmos? Da Patmos. Ah, você é cristão? Sou, sou. Glória a Deus. Somos aqui, né? Somos, né? É. É, a gente está voltando. É, a oficina G3 que tem muito, né? Aí eu tenho nesse aqui, ó. Nesse aqui. Nesse aqui. É, vamos trazer isso. Nesse aqui eu tenho naves imperiais. Sei. Somos como naves imperiais. A serviço do nosso rei. Era o Manga e o Túlio Regis na época, né? Naves de guerra onde só ainda não há tempo de voltar. Olhar para trás. Nós somos jovens que creem no Deus vivo. Que enviou seu filho para nos salvar. Aleluia. Esse é o comandante Jesus Cristo, filho de Deus. E aí o pessoal ia lá. Falava, nossa, que pessoal legal. Aí eu chegava assim, às vezes de madrugada, dos shows. Aí via aquelas irmãzinhas de cabelão no ponto de ônibus. Falava, esse povo é meio estranho. Esse povo é diferente e tal. Entendeu? Aí vinha uma irmãzinha. Sua família não era cristã? Não. Minha família tinha uma mistura, tipo assim, católica, com negócio de, sabe, de candomblé. Agora, por parte de pai biológico, cristão, evangélico e tal. E aí eu sei que as irmãzinhas possam orar. E eu gostava das orações das irmãzinhas, né? Tal. Aí eu escutava essa música aqui. Aí eu escutava as primeiras musiquinhas. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus tu és... Eu gostei dessa música. E eu gostava de Rita Lee, cara. Eu gostava de Casusa. Começou a te pegar pela música, então. É, eu gostava de, sabe... Claro, música secular, né? Eu gostava de pauleira. Era como, era rock'n'roll. Aí, eu escuto esse hino aqui. É o único que é digno de receber. Falei, nossa, coisa assim e tal. Eu gosto tanto e tal. Aí, uma vez, me convidaram pra ir na igreja. Aí eu fui. Aí, não demorou. Falou, olha, entrega a sua vida pra Jesus. É o primeiro convite. No primeiro dia que você foi, já... No primeiro dia. Toma. Sentiu aquele calor e falou... Toma. Aí, fui batizada no Espírito Santo. Eu morava na Serra da Cantareira. Me lembro como se fosse hoje. Quando eu falei, nossa, isso não é intuição. Isso não é ser sentido. Isso é algo poupável. É como o vento que, quando sopra, a gente não vê mais. A gente sabe, a gente sente. É o ar, a gente não vê. Mas a gente tá respirando aqui. Tá, ó. Isso é poupável. E foi ali. Aí, tem o quê? Tem uns 30 anos. Nesses 30 anos, caí. O caí é do homem. Levantar é de Deus. Eu levantei. E até aqui tem me ajudado, Senhor. Amém. Que igreja que você foi nessa primeira que você foi? Você lembra? Iurde. Iurde? Iurde. Conhece? Eu fui no Bola de Neve. Ah, é Universal. Universal do Remedias. Isso. Tenho muita gratidão. Isso meio bagunçou a sua cabeça na época? Falar assim, putz, o que eu vou fazer da minha vida agora? Não. Profissionalmente? Ou foi tranquilo? Não, porque eu queria parar. Ah, você ia parar? Eu queria parar. Tudo. TV, música. Porque tava te fazendo mal? É, o que eu tinha falado. Ó, vou parar. Então, mas... Sair da Argentina. Mas era por causa de... Era muito trabalho? Ou era essa relação com as pessoas? Era o bastidor que te desgastava? O que te incomodava? Era o mundo de um modo geral, né? De jaz no Maligno, então... Sim, sim. Entendi. E aí, eu sei que eu falei... Comecei a gostar, minha mãe falou... Mara, então por que você não grava uma música pra Jesus? Eu falei, ah, pra Jesus eu acho legal. Então, pra Jesus vamos gravar, né? Aí eu tinha um contrato com a Emael Deon. Você tinha que lançar discos? É, eu ainda tinha um contrato. Aí na época foi dirigido pelo Mike Sullivan. Sim. Aí o Sullivan na época não era convertido, hoje ele é. Ah, é? O Sullivan é. Pô, tem que trazer ele aqui também. É. Tá magrinho, né? E tal. Aí eu sei que ele falou assim, então, eu tô com uma ideia aqui, é o seguinte, nós vamos gravar umas músicas assim, uma batida meio eletrônica, meio dançante, você rebolando e eu assim. Você já tava em outra, né? Falei, então, né? Tenho que te contar uma coisa. Tenho que te contar um negócio. Quero gravar umas músicas pra Deus, assim, pra Jesus. Né? Mas não dá pra rebolar falando, não, não dá. Eu canto como o rei... Aí eu lancei o Reluz. Eu canto como o rei Davi. Aí tem a Arca de Noé, foi a primeira, né? Noé, o nome do seu filho é Noa, né? Noé em inglês. Aí ele falou, peraí, foi esse aqui, ó. Foi esse aqui assinado pelo Sullivan, o Reluz. Aí ele falou assim, eu vou fazer o seguinte, vamos compor algumas músicas, você grava três músicas, Gospel, que foi a Arca de Noé, Obrigado Jesus, né? E mais uma, assim me sinto, sem Jesus. E tem mais uma que me foge a mente aqui. E as outras, a gente vê o que a gente faz. Aí fez umas românticas e tal, mas não fez o pegadão. Sim. Dançante e tal. Aí a gravadora virou e falou assim, olha, a gente não tem interesse no seu segmento dessa forma. Aí minha mãe falou, ótimo. Então, vamos negociar a multa. Vocês vão pagar tanto e a gente faz um acordo. Simples assim. Tá? Ah, então a gente vai analisar e tal. Aí eles vieram com a outra contra-proposta, falaram, não, a gente vai pagar metade da multa. Minha mãe falou assim, nada. No contrato tem que o repertório é de acordo com a cantora e tal. E tem a multa. E é isso. Aí minha mãe, minha mãe, né, 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 era rápida com o tempo. E jogou duro, né? Minha mãe era muito rápida com o tempo. Aí já pegou o dinheiro, entendeu? Da rescisão de contrato. E aí a gente gravou um trabalho independente, que foi o meu primeiro, que foi o Obrigado Jesus. Aí eu lancei mais três independentes. Aí depois eu fui contratada pela Line Records, que é do grupo da Record. Aí eu tenho uma discografia imensa pela Line, que agora é MJC, com as músicas gospel. E a minha conversão, pra mim, dos acertos que eu tive na vida, esse é o maior. De declarar o Senhor Jesus como o meu Senhor. E como foi a recepção do mundo gospel, assim, pra você chegar? Ah, cara, a Vileira era o seguinte. Você que recebeu de braço aberto? É, tipo, ah, não, é fogo de palha. Ah, vai pra gravar e depois... Isso aí é oportunismo. Isso aí é pra tirar proveito do mercado. Então, o povo do mundo, ah, ficou louca, virou fanática. Pro povo do mundo é louca e pro povo do gospel, ah, é. Vai gravar um disco e depois nunca mais. Então não tava nem agradando lá. Mas aí no gospel foi muito legal, porque tem uma turma que realmente faz o discernimento, tem um discernimento, né? E aí eu tive oportunidade de... Nossa, tem a minha discografia gospel, que eu não trouxe aqui. Mas o pessoal pode ouvir pelas plataformas digitais. Spotify, tudo tem. Amazon, diz, a minha discografia tá toda, toda aí direitinho nas plataformas digitais. Aliás, bendita internet. Porque tem uma turma que ainda quer esse produto físico. Eu nem tenho mais aparelho, né? Eu só escuto pela... Tem uma turma que faz coleção. Ah, por causa das capas, dos encartes. Ah, eles querem as fotos. Eles querem essa mara. E quando a gente muda uma foto, eles brigam. Mas não é. Não é original. É a voz. Não é a voz. Eu tá lendo. Não é a foto. A gente vai... Quando tem cinco anos é uma coisa. Quando tem cinquenta é outra. Ah, mas tem uns fãs. E eu tenho uma loja virtual. Que é o arroba loja Mara Maravilha Oficial. Que a galera... A gente coloca o link aí, né? Na descrição. Isso. Mas hoje eu tenho recebido bastante através das plataformas digitais. Pela execução das minhas músicas. É, mas esse é o caminho, né? Hoje em dia. As playlists. É. E aí quando você se reencontra, então, se converte. Você ainda via a possibilidade de voltar a fazer televisão? Ou você achava que não tinha a ver? Não. Eu fiquei um tempo anestesiada. Tipo... Não quero... Eu só dizia não. Eu só não dizia não quando era um convite para o programa do Silvio. Ah, entendi. Você continuou? Tipo, ah, o Silvio convidou para fazer Nada Além da Verdade. Aí eu falei, ah, o Silvio não posso dizer não. Ah, o Silvio convidou para fazer... Como o nome daquele outro programa? Quem é rei nunca perde a majestade. Rei e majestade. É. Ah, o Silvio não posso dizer não. Mas aí eu não me sentia bem, assim, no tempo. Era um tempo. Era uma entrega. Eu tive um tempo que eu não usava calça, eu não usava maquiagem, eu não usava acessório. Eu, sabe? Não escutava música? Música, eu até hoje, por incrível que pareça, eu gosto de curtir música gospel. Ah, é? O que eu ouço, o que eu escuto. A pessoa fala, ah, mas no TikTok você faz um monte de palhaçada. No TikTok, a artista. Mas o pessoal meu, o que eu gosto de ouvir... Aí em casa é o que você gosta mesmo. Exatamente. Entendeu? E eu sei que, por um tempo, eu realmente não queria saber de TV. Aí eu fiz o programa na Record, passei pela Record, fiz o A Noite é Nossa, fiz o Gospel Online, apresentei com o filho do Bispo Macedo o Gospel Online, com o Moisés Macedo, foi muito bacana. E com a Raquel Crivella, que é a filha do Bispo Crivella. E aí era de música? É gospel. Era muito legal. Então, aí tipo assim, pô... Aí tudo bem, né? Tipo, poxa, eu tô torcendo artista, eu tô fazendo... E foram 20 anos de ministério. 20 anos. Aí eu lancei, tipo, pra quem queria parar, falei, ah, vou gravar pra Jesus, tal. Aí lancei o maravilhoso, 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 Deus forte, conselheiro, príncipe da paz. Aí lancei, é o Deus de maravilhas, operando quem impedirá. Foi indicado ao Grammy. Aí lancei, sabe, minha discografia gospel, por incrível que pareça, é muito baixada aí nas plataformas. Gravei com a pastora Ludmilla Ferber. Vou continuar cumprindo o teu chamado. Vou continuar fiel a ti até o fim. E aí chegou um momento assim também... O número de CDs, o número de músicas, eu nunca sei exatamente, sabe? Aí chegou um momento que eu falei, não, eu quero algo a mais com Deus. Eu não quero só uma carreira musical gospel. Entendeu? Tipo, ah, então você olhou pra trás? Não, eu não olhei pra trás. Eu sou uma artista. Eu não me converti pra ser uma artista. Eu era uma artista que me converti. Entendeu? É diferente. É diferente. Então, por exemplo, hoje, quando eu vou fazer um programa aí, o diretor, o Fabiano, o Jefferson, o pessoal lá do SBT, falou, olha, nós vamos fazer essa pauta. Pô, tem coisa que eu falo, poxa, não era exatamente isso que eu queria fazer, mas eu tenho que obedecer. Por exemplo, coisas relacionadas à violência? Não, imagina, você acha que eles iam colocar isso? O quê? Entretenimento. Ah, entretenimento. Não, absoluto. O SBT é uma emissora extremamente alegria, família, respeito, tal. Ah, tipo, me vestir de mulher gato, entendeu? Ah, tá. Tipo, eu não queria, mas tudo bem. Aí tem uns crentes que falam, ah, irmãzinha, né, irmãzinha? Ah, mas tem os irmãos crentes chatos também. Vamos falar, galera, que não pode nada, né? Mas Deus é o que conhece o nosso coração, né? Não é assim também, né? Tipo, ah, eu curto Halloween. Eu não curto Halloween. Lógico que eu não curto. Mas o tema da produção é Halloween. Entendeu? E é Deus que vai trabalhando. E depois desses programas na Record, então? Aí eu fiz o programa na Record, aí fui na Fazenda. Fazenda foi que ano? E aí? 2015. Como que veio o convite? Você tava lá? Ou você já tinha saído? Eu sou realiteira, né? Você gosta? Eu gosto, mas eu não tô assistindo o BBB agora não, tá? Eu também não. Daí não dá, já é no horário que a gente faz aqui, né? É, não. Esse eu não tô assistindo, porque eu quero me dedicar mais ao Benjamin, meu filho. Meu lado mãe, então eu tenho que dormir mais tarde. Porque você era de assistir e ficar... Eu sou. É mesmo? Eu sou realiteira. Não tem noveleira? Tem. Sou realiteira. Quando eu quis ir... E torcia, e fazer campanha e tudo mais. É, exato. Aí eu fui, falei, eu vou participar. Cara, aí faltando cinco dias pra terminar a Fazenda que eu participei, eu saí, né? Mas... Ou seja, aquela Fazenda era do mais. Exatamente. Todo mundo fala que é a melhor participante, né? É que eu não assisto reality show, eu não consigo nem avaliar. Eu, Jojo Toddynho, né? Teobé, que é... Ah, tem uns ícones, né? Vamos respeitar, né? Mas deve ter sido também muito criticada pelos... Pelo quem não era cristão e por quem era cristão. Tudo que é o outro lado. Não, por entrar, inclusive, né? Ah, como que... Um Estevam, né? Taca-lhe pedra, taca-lhe pedra. Um Estevam? Tipo assim, né? Ah, tá. Um profeta, taca-lhe pedrada. Aí eu saí... E como que foi lá na Fazenda? O que você achou de ficar... Todo mundo que vem na Fazenda, eu pergunto aqui. Porque, meu, ficar confinado, câmera... Como que é? Você esquece que tá sendo filmado? Não, não esqueci. Não tem como, né? Não. E você, como realiteira, você sabia o que tinha que fazer? Sabia. Sabia. Falei, agora vai ser a Nazaré Tedesco. Agora vai ser a Carminha. Agora vai ser a Edete Hortman. Agora vai ser... Agora é isso. Agora é Maria del Barrio. Vou pegar água no poço. Vou chorar. Faltou cinco dias, cara. Cinco dias. Cheguei na reta. Cinco dias. Mas o que você acha que foi o... O que que pegou? O que que pegou? Porque talvez se eu tivesse ganhado aquele milhão, eu ia falar de novo. Não quero ser artista de novo. Ia ficar um tempo fora. Voltar pra Bahia. Vou voltar pra Bahia. Entendeu? Aí Deus falou não. Mas o que que é mais difícil no reality show? É o lance do horário? É o lance das trevas? O que que é mais difícil de ficar? Passar fome. Passar fome? Não tem comida à vontade? É não, porque no meu caso, né, eles escondiam comida pra mim. Não, eu fui a vilã, mas eu passava fome. Entendeu? Escondiam comida? Eu saí de lá, eu tenho muito assim, lutar com a balança, sabe? Eu sou extremamente baixinha. Desde criança. É, eu tenho 1,58m. Ah, é? É, eu tenho 1,58m. E eu saí de lá com 54 quilos. Nossa. E eu entrei, eu tava com 60, minha média sempre é 65, eu tava com 68. Eu emagreci muito, porque não davam comida pra mim, tipo assim, tinha, mas eu não sei cozinhar. Ah. Entendeu? E aí eu peguei e falei, eu não vou comer carne. Eu vou ficar essa temporada, eu não vou comer carne, eu vou fazer um voto. Eu fiquei a fazenda inteira. Sem comer carne? Sem comer carne, sem comer açúcar, não comia açúcar. Entendeu? E aí... E se eu não te pirou, você ficar sem açúcar e sem carne? Isso, e com menos de um ano que minha mãe tinha falecido. Tudo isso ao mesmo tempo e ainda ficar presa numa casa. É, eu saí muito dolorida, saí muito machucada, mas eu vi que depois eu fui curada e eu cresci. Eu sou uma outra Mara, antes e depois. Eu fui chocada pelas relações lá dentro. Por tudo. É? Por tudo. Eu aprendi muito. O que, por exemplo? É, como ser humano e como artista. É mesmo? Exatamente. Como ser humano do quê? De relações humanas mesmo? É. O que que você... Coisa, se possível, conviver em paz com todos. Mas tem gente que não é possível. Quem que tava na sua... Olha, tava a ex do latino, a ex do latino. Qual? Qual delas? É. Hã? Rayane Moraes. A Rayane. É. Que eu chamava ela de Barbie, né? A Barbie do Paraguai. Barbie do Paraguai. Porque ela é muito bonita, né? E aí eu ficava cantando as músicas do latino. Outro dia eu contei com o latino e falei, e aí, latino? E aí, latino? Ele veio aqui e tá bem também. Ele é das antigas e tá bem ainda. Aí, o ovelha. O ovelha tava... A ovelha foi meu crush na zoeira, né? O ovelha da época lá do... Eu fui pra Tretão com o ovelha, meu bem. É mesmo? O ovelha é tão... Tipo a Lini Mineiro e a versão agora do... Eu já era casada. Ah, então? Já era casada. Pai do meu filho, do Benjamin, o Gabriel. O ovelha é da minha idade, mais ou menos. É a mesma energia. O ovelha é, né? Good vibes. O o ovelha bebia, ficava doido. Piraia. Eu falei, ovelha, você tá sendo filmada. É todo piraia. Ele tomava uns uísque, né? Cara, eu preciso de reality show. Deve ser muito divertido essas coisas. Minha mulher assiste e fica me contando. É todo piraia. E ele bebeu uísque. E eu falei, e eu não bebi, né? Você não bebeu lá também? Não, não. Não bebeu ou não comia açúcar? Eu sou muito fraquinha pra beber. Eu bebo um champanhe, outro. Já chega. Aí, eu sei que o ovelha... Aí, no outro dia, falaram, o ovelha tá pegando a faca, o ovelha tava pegando a faca. De madrugada, tava pegando a faca. Aí, o o velha falava assim, o o velha falava assim. Eles falaram que se eu falar, se eu ficar amizade com vocês, eles vão me botar na baia. eles vão me mandar pra roça eu tô de mal de você de mentira disfarça quando a ovelha saiu eu fiquei arrasada aí foi quem mais foi foi o JP e Ali que hoje estão casados, tem uma filhinha né, deu certo mas na época eu chamava ele de superman do Paraguai ele é bem assim né, bonitão Ali Martins do Rush aí eu chamava ela de Pikachu era meio assim, sabe, meio rico era meio rico assim, sabe mas eu sou anti-palavrão, sou anti-negócio não fui pra arranjar namorado fui galanteada tá meu amor, fui galanteada não vou contar não, quanto não dá dica só não, 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 que meu marido não gosta mas já falou que foi galanteada é pra te falar né, mas assim, dá uma dica pelo menos, aí o pessoal do chat tenta adivinhar não, 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 deixa pra lá quem que tava mais lá, ajuda a gente tava... fala aí não não, fala assim né fala só os caras aí, não fala quem é não, não, não não, não, não não, não, tava o não não, 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 vai, vai não, quero só saber, não você não precisa falar nada, só fala quem tava aí Minerato, tava Ana Paula Minerato Ana Paula Minerato Ana Minerato, quem mais tá Veridiana Freitas Veridiana Veridiana, que hoje é minha amiga quem mais? uma das poucas amizades que eu trouxe que manteve ela que me ajuda, ela que me dá dica de treino de dieta Veridiana Freitas você devia trazer ela Marcelo Dini Carla Prata que isso Carla Prata que que a gente brigou eu que eliminei ela, né ela acredita que eu briguei com ela, né mas mal sabia ela que foi a Odete Rotman era tudo um plano era tudo um plano quem mais você falou? é, o Marcelo Dini é, aí teve também o Lucas que é ator da Record o Douglas Douglas Sampaio que ator foi o que ganhou foi o que ganhou que galantiou não foi o que eu dei os tapa já joguei um, já sei que não é que eu dei os tapa você deu os tapa nele? mas eu já tinha perdido você já tinha perdido? aí eu não tinha nada mais a perder aí falou, vou dar uns tapa aí dei três mas depois ele falou ai, foi os tapas que me deu a vitória já resolveu ele é um rapaz muito talentoso e tem a ver mesmo? você acha que o tapa ajudou ele a ganhar? ajudou é mesmo? lógico, lógico mas você deu o tapa em que sentido? porque eu aguentei três meses o cara falando palavrão me convivendo comigo fazendo horrores o tapa então foi tapa de verdade não, não, não não teve vejo técnico o meu tapinha foi técnico também é, um tapinha tapinha não dói é, um tapinha só um tapinha não dói tapinha não dói dá uma bitoquinha nele eu dei uma bitoquinha nele teve a Gusmão teve a Gusmão a nadadora ah, sei, sei, sei a Rebeca Gusmão teve a Quelina mas vocês estavam discutindo e você deu tapa nele? não, eu já tinha saído, cara já tinha perdido tá aí depois faltava cinco dias pra terminar aí ia ter uma festa aí nessa festa que eu voltei ele tava ainda ah tava entre os três falei, ah, já perdi mesmo ele tá aí agora tome pá, pá, pá ele não podia revidar senão ele não revidou cinco dias três tapinhas só mas foi leve ele já me perdoou graças a Deus ah, então tranquilo então tranquilo é Lênis, o que o pessoal do chat tá falando aí? o pessoal tá perguntando aqui pra Mara se tem alguém assim que ela mudaria a calçada de calçada assim lá da fazenda que se ela encontrasse na rua tá passando na calçada tá passando você mudaria de calçada da fazenda? é, da fazenda ah, da fazenda não eu não sou de guarda-mágua eu quero guardar dinheiro saúde bem melhor não é eu sou dessa, sabe eu sou de virar página talvez não não vou conviver de ir na casa chamar pra sua casa eu sou muito caseira também eu sou muito reservada mas não eu não guardo nada não nem a própria ali ali passou barro na minha cara tudo não mas na vida pessoal tem pessoas que por um por momento se pisa na bola se ser artista assim se pisa na bola eu troco de calçada assim entendi entendeu o que mais? você poderia dizer o nome de alguém? não, mas não é conhecida ah, não é não é tipo, eu tô falando na vida pessoal eu trocaria assim mas não sou do tipo tipo se eu tiver algum problema com a pessoa e chegar lá não fala eu viro a cara bom dia boa tarde tudo bem ah tá faz o só a linha leite entendeu depende também a pessoa nem sabe que você tá brava não, aqui continua ah não, sabe sabe? sabe pela sua pela minha cara ah tá entendeu vê se ela tá brava com você Lene que mais? pergunta aí vamos lá vou mandar algumas pro seu asus manda aqui no meu asus o pessoal tá perguntando assim como anda a sua relação com a igreja atualmente ah olha eu tenho assistido muito culto em casa tá tô gostando muito da pregação da pastora Thalita Pereira tenho estudado muito através do pessoal da Adventista do Sétimo Dia sou amiga da Soraya Moraes que é minha irmã de oração sou muito grata à Universal que é minha mãe onde eu nasci né na fé e eu não questiono não questiono a doutrina de cada ministério a escolha de cada um tipo ah a Priscilinha agora voltou pra cantar secular não julgo não julgo ninguém ninguém sabe né a história das pessoas o que ela tá passando o que eu tenho de mais importante na minha vida é a minha fé o resto se tirar Deus de mim aqui só fica mara só fica amarga maravilha só só Deus mesmo o que mais o Paulo tá perguntando aqui pra mim se você retornaria a apresentar algum programa infantil ou algum programa na televisão você tem planos ah eu quero muito voltar eu vou voltar eu sei que tem uma promessa pra mim nesse sentido na hora certa Deus tá Deus tá me moldando já tá pronto eu é que preciso me preparar mais entendeu pra porque assim eu tenho uma fama que nem você falou ah você é brava né sinceridade demais ou é falta de educação ou é burrice como eu não sou burra então eu preciso ser sincera mas com sabedoria entendi entendeu mas eu tô muito bem no SBT esperando eu sou um artista Deus me permitindo enquanto eu viver eu quero fazer arte mas quero que meu filho seja médico ou doutor não quer que ele siga por mim né não quero que ele seja ou advogado ou médico ou médico que mais tô gostando tem uma aqui o pessoal tá perguntando é é é é verdade que você foi foi é esposa do do Roy do Menudo eu namorei Menudo eu era pegadora Menudo fez um meu lembra do Menudo não se reprima o Roy qual que era peguei sua prima o de cabelo encaracolado o Roy eu peguei outro também só foi o Roy não eu peguei outro Menudo era o Roy o Rick é aí acho que o Roy era que eu acho que a minha irmã era apaixonada pelo Roy a Ivete Sangalo também era também era mas o meu filho eu peguei geral peguei dominó peguei polegar era meio Anitta é mesmo era Anitta da época era Menudo polegar dominó e só o pessoal mais bombado quer dizer era os menininhos cadê o grupo qual o mais bonitinho do grupo esse aqui tá do dominó qual foi do dominó foi Marcelo ah tá e do polegar do ah é dedo podre nem vale é mesmo o Afonso Negro veio aqui né né o Rafael Ilha né o Rafael Ilha é meu irmão é demais ele né tem um testemunho tem um testemunho é demais eu lancei um CD gospel dele eu produzi compus gravei investi você produz também é produzia né ah o Rafael o Rafael frequenta a minha casa frequenta a casa dele demais demais entendeu ele veio aqui a gente trocou muita ideia pois é eu era namoradeira rapaz mas agora eu sosseguei mas menudo hein quem diria eu peguei global também é mesmo hoje é casado vai ser pai de novo quem todo respeito mas só foi pegar tá é claro só beijinho quem vai ficar curioso não vou falar mano mas é o cara vai ser pai só foi beijinho só foi beijinho mas então não tem problema beijinho não não quem eu não fujo da raia dá uma dica então eu não fujo da raia então pronto fala você não foge da raia quem dá uma dica eu adivinho então fujo da raia não fujo da raia não fujo da raia entendi entendeu o que pode ser o celular ou frota não frota não atendeu o celular atendeu o celular mas só foi beijinho só foi beijinho só beijinho quando ele fazia uma novela no SBT qual cidadão brasileiro celular bonitão hein caramba todo respeito todo respeito e do menudo foi na época do menudo ou já tinha acabado o menudo não meu amor foi pra Porto Rico foi pra Porto Rico eu sou beijinho não vai deixar muito grande ela tem que deprecer meu amor porque assim porque não qual que era a música que você não se reprima não se reprima não do dominó era pior qual delas é que eu te ponho é que eu te ponho é que eu te ponho eu ponho pra dançar é que eu te ponho é que eu te ponho eu confundo dominó com polegar o tope da vida é do polegar sabe que eu não sei agora eu tô casada agora eu tô casada meu marido Gabriel Torres entendeu que é gato gato é 30 anos sou uma mulher empoderada 30 anos tem 30 anos 20 é que nem eu minha mulher minha mulher tem 28 ah é é nasceu em 93 eu tava assistindo Jurassic Park e ela tava nascendo pois é papai anjo a gente é né pois é melhor antes do que os capetas né não eu tô sete anos sete anos eu também tô sete anos ah pois que ano que você casou a gente tá junto a gente tá junto há sete anos o Benjamim eu tô junto há dez mas eu casei faz sete então morou debaixo do teto já tá casado né já tá já tá casado então aí a gente se conheceu através de um amigo em comum que o Gustavo Mendes o humorista teve aqui também amigão aí encontrei com o Gustavo foi amigo em comum ele ele tava em Minas na época eu tava já tava eu tava morando eu tava aqui foi assim aí eu conheci o Gustavo meu assessor aqui de vendas né minha assessora é a Cláudia Carmo tá meu assessor geral de vendas ali o Samuel Paixão falou pô o Gustavo tá eu sou fã dele vamos lá conhecer ele e tal aí eu conheci o Gustavo numa situação eu peguei e falei pra ele pô Gustavo tô tão sozinha queria conhecer alguém até hoje eu não sei se ele levou de propósito ou se ele ah com certeza mas ele nunca abriu isso pra mim não vou perguntar pra ele ele falou que foi por acaso aí um dia ele falou vamos comer uma comida japonesa aí quando chegou lá ele chegou com o Gabriel né tá olhei pra cara do Gabriel falei tem cara de bandido tem cara de ver porque tatuado ele tem tatuado tatuado com olheira vivia na noite né vivia na noite fumava hoje não fuma não bebe e tal tá mais caseiro do que eu aí eu falei tô afim de do momento de aventura tô naqueles momentos de rebelde sabe tal aí fomos pra comida japonesa tava Marcelo Bandeira né com o marido dele também o Márcio tava uma galera aí eu sei aí quando eu olhei assim eu falei não tava pra ficar olhando pra mim tava eu Gustavo e ele aqui quando eu conversava com Gustavo eu via ele entendi mas ele no mundo da lua ele no celular tipo nem aí né ele era fã da Eliana né aí quando o Gustavo foi pro banheiro aí eu peguei e fiz você é bonitinho sabia quando eu fiz você é bonitinho olhei assim ele puf já sentou na cadeira falei o que você tá olhando aqui aí eu olhei no celular dele e tinha uma foto de uma senhora com um gato falei quem é essa senhora ela era minha avó falei ah você gosta muito sou louca pela minha avó falei eu também sou louca pela minha avó e eu sou louca pela minha avó mesmo né minha avó é linda minha avó é linda olha azul branca é mesmo magrinha viva 92 anos briga com todo mundo manda nos fi tudo 10 filhos 26 netos 10 filhos 6 bisnetos dona Maria falei ah eu também gosto muito chegado com minha avó e esse gato ah esse gato que minha mãe gosta de gato eu também gosto de gato falei eu também gosto de gato eu tenho dois gatos aí já foi batendo aí tal aí o o Gustavo já sentou no lugar dele já não entendeu pra ele ficar do seu lado pra ele ficar do meu lado aí o Gustavo olhou pra mim e falou assim esse aí passa me dá aqui seu presente isso aí passa isso aí passa aí falou o nome né falei ai meu Deus tal né aí eu sei que depois dali falei ai vamos dar uma volta né vamos sair pra ouvir uma música eu não gosto eu sou muito caseira eu não gosto de boate eu não gosto de bazinho eu sou sabe eu gosto de ir na casa de alguém na minha casa um churrasquinho aí eu sei que tava no carro o motorista do do Gustavo é meu assessor o Samuel eu ele e o Gustavo e o Gustavo os cinco no carro né apertadão é eu e ele atrás o assessor atrás e o Gustavo e o motorista na frente ali mesmo no carro já deu um beijo é mesmo já é eu botei a cabecinha assim quando eu botei a cabecinha assim ele já botou o braço assim e aí apaixonou mas no mesmo dia até hoje parece que é a mesma pessoa olha esse decote nossa roupa aí caramba ah não 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 vamos embora já tá tarde ah não 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 já deu não sei o que e isso foi na final do ano eu já tenho sete anos vinte e nove e ele também é caseiro também gosta de ficar em casa é isso é importante que nem minha mulher também não gosta de sair fica em casa assistindo filme gosta de música um ótimo pai um pai maravilhoso não poderia ter um pai melhor pro meu filho que legal pro Benjamin entendeu só tem uma coisa gosta de ser artista também e aí como e aí que eu falo pra ele meu filho vou me aposentar você pega aí a carruagem vai te ajuda tá aquele pau nesse carrinho Marco mas é cantor também ou não ele é ator ele é produtor é mesmo é então seu filho aí tem grandes chances aí né meu filho eu sou de 6 de março meu filho nasceu no dia 3 de março meu meu filho e é nessa idade meu filho tá 4 não dá pra saber o que vai ser gosta de tudo meu filho fala muito ele canta ele é criança criança é demais é demais criança é demais ainda mais nessa idade começa a falar pra caramba perguntar tudo né ele tá indo pra escolinha é e aí depois de que a gente tava um ano e meio juntos assim eu falei olha eu quero muito ser mãe ele eu também quero ser pai vamos entrar na fila de adoção aí entramos esperamos 3 anos e meio 3 anos? é mas é normal esse tempo todo? às vezes demora mais sério? não sabia que demorava tanto às vezes demora menos poxa que tem tanta criança pra ser adotada não sabia que era tão é mas é bem burocrático é um tema muito interessante viu Claudinho? pô isso é legal a gente trazer aqui alguém pra falar né pra gente desenvolver sabe é pra aplanar mesmo esse assunto é porque tem muita criança que ela é adotada e ela é devolvida também o que? tem gente que tem coragem de devolver a criança meu Deus imagina a rejeição a cabeça né da da criança não mas meu filho eu digo que ele ele não nasceu da gente mas ele nasceu pra gente nossa ele nasceu pra gente meu filho ele já confessa ele acorda mamãe acorda abre o olho mamãe tá totói aí ele vai lá e pega a injeção já bota os brinquedinhos de médico pra ele né ah pra já fazer a cabeça dele injeção né mamãe tal é que legal aí tem cada cada uma do do Benjamin que não dá coragem nem de contar que criança né e e Benjamin por que tem alguma relação o nome com qual é é homenagem com a família não ele tem um nome né o nome que veio e a gente colocou o segundo nome Benjamin e agora já tá no nosso sobrenome também já tá tudo legal a gente foi pela lei a gente foi tudo a gente seguiu a lei teve muita gente ai tem aqui uma criança que nasceu ai tem dois irmãos aqui vem aqui pegar clandestinamente tem que ser certinho foi tudo muito direitinho ele quando ele não tinha um ano ele já tava com a gente entendeu ele tinha uns dez meses ele já foi pro nosso convívio e aí demorou um ano foi na época também da pandemia muitas visitas virtuais também e aí já vai pra escolinha pô que legal super saudável ele é uma criança extremamente alegre ele é muito feliz muito falante ele é inteligente quando é nosso filho é tudo né quando é filho é tudo eu também tive meu filho bem mais velho então você tem um pouco mais de tempo né pra ficar com filho você tem quantos anos cara eu tenho 38 aí por aí o cara tá falando que tem 38 tá me chamando de ancião então é um pouquinho mais talvez né tem mais perguntas aí eu lembro eu lembro de anos 80 anos 90 o pessoal fizer a conta o Estevam Novais Conceição Mara quando teremos a live gospel é é porque eu tive eu tive covid e fui curada tá ah é você tava marcada semana passada é aí eu tive pneumonia na virada do ano caramba fui curada e peguei covid a segunda vez aí fui curada e aí tô me recompondo mas eu vou fazer a live gospel mas você você fez já algumas algumas live gospel e tava fazendo no meu canal no youtube Mara Maravilha Oficial a galera pode ver todo dia tem conteúdo da minha carreira entrevista que eu dei pro Jô Soares eu no exterior entrevista na app eu nos programas aí das colegas todo dia tem assim porque tem muita gente tipo 20 anos ah eu sou sua fã mas você é minha fã como você tem 20 anos ah mas eu te conheço do gospel eu te conheço do reality eu te conheço tal às vezes é de uma coisa e aí vai pesquisar e ver toda a carreira isso qual foi o mesmo qual a pergunta desculpa é da live gospel quando teremos live gospel eu tô me preparando qual a pergunta qual a pergunta fazer que nem o Alexandre o Porpetone o Porpetone meu colega é gente boa gente boa demais então tô muito animada vou fazer essa gospel mas a minha discografia tá aí nas plataformas digitais pela MJC do grupo da Record e como eu tava te falando agora a Emael Deon vendeu toda a obra tudo pornográfica pra Universal Music ah é então o meu catálogo tá todo pela Universal entendi Music tá que é a maior do mundo é e esse aqui é o atual esse é o atual esse é o atual Mara ao vivo eu cantando que capa maravilhosa olha que legal é eu cantando Peninha mas não tem revolta não só quero que você se encontre ter saudade até que é bom é melhor que caminha vazio tem tocando em frente ando devagar porque já tive pressa leva esse sorriso porque já chorei demais hoje me sinto mais forte mais feliz quem sabe só leva a certeza de que muito pouco eu sei ou nada sei e aí tem músicas românticas também foi gravado onde? meu marido que dirigiu ele dirige muito bem ele produz ele é de uma família de músicos ele é formado em dramaturgia também e esse kit é pro Noah esse é pro Noah olha só que são os DVDs e os CDs com a turma da Marinha que são os personagens infantis isso tem que colocar também já tá em algum streaming? é isso tá também e tem a loja física que é no arroba loja Mara Maravilha oficial depois ele passa pra gente pra deixar na descrição manda aí Lene que mais de pergunta? e o legal é que por exemplo o pessoal gosta disso eles gostam do autógrafo tem um pessoal que é da antiga que pede pra você pede encontra você na rua com algum e pede pra você te encontrar então por exemplo aí eu pego autografo faço vídeo eles mandam a foto ainda faço story olha fulano em Pernambuco caramba que legal cara eu tenho um monte de grupo no whatsapp com meus fãs é mesmo? os meus fãs são os meus remédios das minhas insônias que eu fico com eles conversando são os meus terapeutas que legal se tiver alguém do grupo aí aqui assistindo esse vídeo coloca no comentário pra ela saber que você é do grupo aí coloca no comentário tá bombando tava muito curiosa você tá de parabéns já tinha ouvido falar do seu trabalho que legal papo gostoso ele relembrou de várias histórias falamos né da ponte pulando da ponte nossa do timpanos eu não sabia essas histórias do timpanos mas você você escuta normal ou você tem que colocar mais alto um lado é um volume do outro lado é outro volume nossa entendeu mas o Sacomani falava mas por exemplo quando você vai cantar o retorno que você coloca é normal ou é normal é normal caramba e a minha afinação dizem que eu sou afinadinha claro que afinada vamos falar a verdade né das apresentadoras infantis você é a que cantava melhor todo mundo falava isso não é então não sou eu que tô falando não é a Lênia é a que canta de verdade é a que canta de verdade exato o Lênia é maestro ele pode dizer é um cara que entende de música que mais aí Lênia já tá dando uma hora dela ainda o pessoal tá tá de boa então vamos tem uma tem uma meio polêmica aqui posso fazer depende depende qualquer coisa ela fala ela só dá dicas depende depende o pessoal tá perguntando aqui no chat o porquê da paródia com a música da Xuxa são duas paródias são duas paródias uma deleta esquece uma perdão entendeu eu a todos e a outra a outra você lembra como que é a outra pedaço minha assessoria me proibiu de cantar ah então tá bom então tá bom acabei de vir agora do morning show falando não devia você cantou lá ai meu Deus do céu esses meus assessores eles querem minha mordação eles querem me algemar não canta ele falou não canta onde o pessoal acha pra ver vai lá põe assim ó Mara Maravilha no programa da Eliana cantando Hilarie da Xuxa não mas esse é a boa lá tem lá tem é sororidade procura essa é a boa tá bom entendeu sororidade é claro sororidade não é só falar é fazer tem que agir eu agi eu tenho uma atitude tá aí eu me vesti de Xuxa entrei na nave cantei a versão que é a versão no programa da Eliana ela que te pediu é foi a pauta olha isso é sororidade exatamente tá não é só falar é fazer foi Hilarie que você cantou a versão foi do Hilarie a versão é pois é bota no meu canal no Youtube essa aí tá você quer que é da imagem do não é imagem do SBT é que se a gente colocar aí derruba o vídeo mas pode pôr hoje eu vou colocar no meu canal no Youtube depois eu falo lá com o Leão Abravanel é mesmo é acho que libera né libera não sei como que é isso porque se a gente colocar um trecho aí derruba o vídeo aí a casa cai né aí a casa cai mas deu rolo não gente isso foi uma pauta ah tá então então o que o pessoal tá falando agora essa outra que eu fui ah foi a outra que deu problema do Ratinho principalmente pelas pessoas assim mas muitas pessoas que tem que passam essa problemática entenderam que hoje tem o politicamente correto hoje a gente não pode cantar mas ah você não pode cantar homem com homem entendeu nem mulher com mulher ah nega do cabelo duro então hoje hoje a gente tá em processo de construção a gente tá em processo de evolução o importante é aprender ah não pode falar tá bom então mas a pessoa tem que ter paciência também nas igrejas acontece entendeu e também ter a consciência de falar olha errei desculpa aprendi não vejo problema nenhum também e desefini e desefini foi foi mas vamos que tá gostoso eu tô gostando que mais de bastidor assim de televisão adoro a Silvia veio aqui contou vários bastidores o que a Silvinha contou ah contou putz que o pessoal achava que o Silvio Santos era careca eu achava quando era criança que ele era careca e que ele usava peruca e ela falou que não que isso foi uma como que foi foi uma o Jassa né o negócio do Jassa não foi o negócio do Sérgio Malandro não foi que pegou um cartaz fez uma brincadeira fez uma brincadeira e ficou putz cada coisa que ela contou assim que ela ficava assim nos bastidores né o que que você lembra assim o que que o pessoal tá falando a galera tá falando aqui a Mara hipnotizou o Vilela por que por que que hipnotizou o Vilela o que que é isso Vilela não sei você tá pegando leve comigo será que é por causa disso mas como que eu vou pegar pesado o que que eu vou falar estranho quero ver a briga que ela vai ter com o Vilela nossa quando chegaram as perguntas calientes cadê a culpa é do Anselmo então mas tem mais pergunta caliente o pessoal não me mandava tem essa da paródia que eu sabia já e tem ah tem da Xuxa né que 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 vocês eram amigas e não são mais alguma coisa assim só essas coisas que eu sei o resto eu não sei não então fala o que você quiser falar aí viu Mara aí é contigo não o que eu tenho pra falar é isso que a vida é rápida é tá é um piscar de olhos é um piscar de olhos não é isso ainda ontem eu tava lá na Bahia né na Lagoa da Baité você tem casa lá tem parente como que é você vai sempre lá é mesmo sim faz tempo que eu vou pra lá aí vim pra cá morei no Bixiga ali na Bela Vista é fui lá pra viajar o mundo já viajei muito pra onde você foi eu já fui louvar no Japão duas vezes cantando em português mesmo é é mesmo conheci o Jaspion é mesmo eu era fã do Jaspion é Changeman Changeman Ultraman de Raya lembra Spectrum Spectrum Man onde você vai botar meu presente falar nisso a gente vai ter que pendurar em algum lugar aí vai ter que achar um bota perto assim do Michael o que é isso aqui isso é uma bandeira de pirata é não o que é isso vai tampar esse quadro vazio aqui ah é é uma brincadeira pra colocar alguma coisinha pequenininha aí dentro então mas é muito meu quadro ele não cabe ele não cabe escolher deixa eu ver ai não bota aqui perto do Michael aqui assim cadê pode ser deixa eu ver vamos ver se cuidado aí vai cair aí aí ele vai ficar torto aí 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 o pirata tá aqui até pra ver mais isso aí tá Michael Michael e Mara ó ó peraí Michael Chaplin é como que chama aquela menina é a Betty Davis não é? não lembro esse ator aqui também é e o Alessi é como é o nome desse ator gatão ah não vou lembrar também não vou lembrar Tom Cross que mais aí que o pessoal tá falando então vamos ver se a Mara vai vir pro São Paulo vai me adaptar com frio tem uma pergunta aqui mas eu acho que talvez eles estão pedindo pra saber como é que você lidou com a perda a perda da sua mãe ah quando foi eu já tenho o que já 2013 2013 nós vamos pra quase 10 anos quase 10 anos é e foi a tua mãe que segurou a onda que bancou vim pra cá sempre pro seu lado e sempre me incentivando a cantar ela falava vai canta sorrindo você canta sorrindo sabe e era engraçado que que as vezes eu entrava no estúdio e e eu já cantava botava a voz de primeira aí o Arnaldo falava não tá lindassa arrebentou arrebentou aí minha mãe não não ela tem que cantar mais não não mas não é pra ela cantar mais ela tem que cantar bem ela já cantou bem já passou a emoção sua mãe era queria sempre mais era entendeu e e ela foi muito debilitada ela foi com 61 anos e e eu procuro assim é administrar porque a gente tem isso da da genética DNA né a gente tem o nosso mas tem dos nossos tem os acasos da vida tal e minha mãe ela tinha um temperamento muito forte e que eu tenho isso no meu DNA também e quando ela faleceu ela faleceu muito muito de cadeira de roda teve AVC teve derrame teve infarto operou com o doutor Adib Jatene é nossa eu passei esses 20 anos meu do meu ministério foi o que foi o que me ajudou a segurar a onda mesmo e eu nunca fiz disso um sensacionalismo um vitimismo eu não tinha um salário fixo e e eu nunca devi nada pra ninguém ter meu nome limpo e cuidava da minha mãe a rima é mas a minha mãe ela me ensinou isso a saber o valor que eu tenho que nunca nunca deixasse ninguém me me subestimar e nunca ser soberba com ninguém nunca me achar mais do que ninguém e a minha mãe ela faleceu no hospital ela estava no hospital em uma das internações dela e ela pediu ela falou eu não quero ser velada eu quero ser velada em São Paulo mesmo e ali no cemitério da cantareira e ela estava muito inchada ela estava muito ela já estava começando o processo de fazer diálise e eu me lembro que eu estava fazendo uma peça infantil e as últimas palavras que a minha mãe me deu eu estava reformando o quarto dela e ela era muito teimosa eu não quero reforma nenhuma eu vou reformar eu não quero esse piso eu não quero esse o rimão eu não quero e a última palavra que ela deu para mim foi assim não deixa ninguém te explorar não deixe ninguém te explorar entendeu e eu fui fazer essa peça era num domingo e aí eu sei que eu tive a notícia que ela faleceu eu não pude fazer a peça e aí eu voltei fiz o sepultamento dela minha avó falou olha pode fazer tranquila aí tal foi muito rápido não não quis sabe negócio de imprensa essas coisas teve gente que reclamou comigo nossa mas você foi tão rápido você não demorou falei mas não é um espetáculo a morte não é um espetáculo entendeu a morte e ela foi com Jesus o mais importante é isso viver é Cristo e para quem está em Cristo morrer é lucro e um tempo atrás eu tive um sonho eu estava sofrendo muito com o efeito da da Covid que eu acordava com muita dor de cabeça e eu sou da pessoa assim que eu sonho e quando eu me lembro do sonho eu sempre tenho um discernimento que ele sonho fala algo para mim e eu sonhei que eu estava indo para um lugar que era um lugar muito bonito verde e mais na frente tinha uma piscina muito grande azul e o lugar estava vazio e na ponta tinha uma mulher de cabelos negros de costa e eu automaticamente associei que era ela e eu fiquei com medo de me aproximar eu estava fora da piscina um homem alto negro de roupa branca falou assim não tenha medo se aproxime aí eu me aproximei dela e ela virou ela estava extremamente linda como tivesse seus 30 anos sabe aquela beleza da flor da idade e ela só movimentava os lábios não saia a voz e falava assim e eu entendia eu te amo e eu falei assim aí eu vou apresentar o Gabriel para a senhora não quero saber de ninguém não quero saber de ninguém os meus namorados ela sempre achava que nenhum era a minha altura eu falei peraí que eu vou pegar o Benjamin que o Benjamin fez cocôzinho aí eu fui aí nisso já tinha outras pessoas na piscina algumas pessoas eu falei você está vendo fulana? vendo o que? um sonho complexo aí quando eu voltei com o Benjamin ela já não estava mais lá e esse sonho me trouxe muito conforto porque como eu a vi ela estava muito bem ela estava ela estava em uma água limpa ela estava em uma figura não doente em um corpo não doente aí você fala ah, mas é contato era ela eu não acredito eu acredito que foi Deus que me deu essa mensagem porque eu não não é a minha escolha ter esse tipo de religião de fazer contatos com pessoas que já não está mais nesse âmbito aqui então ali era Deus me mostrando algo para confortar o meu coração em relação a ela entendeu? eu respeito os espíritas respeito as outras religiões tal mas foi algo de permissão de Deus para eu ver toda aquela aquela cena e me confortar então foi assim faz sentido para mim também essa explicação e a gente que está falando da sua vida da sua carreira história maravilhosa e eu sempre termino o papo fazendo três perguntas e contigo não vai ser diferente certo a primeira talvez você já tenha respondido mas qual foi o momento mais difícil da sua vida foi esse ou você se lembra de outro ou da sua vida ou da sua carreira foi foi o falecimento da minha mãe e foi um outro momento que eu prometi que eu não falaria mais que é ligado ao meu pai biológico a segunda segunda iremos morrer um dia também mas espero que demore muito tempo mas esse vídeo assim como todos os seus vídeos toda essa história na televisão e de música vai ficar para sempre na internet sim a arte vai ficar vai ficar e as pessoas podem voltar nesse vídeo aqui que a gente está trocando essa ideia daqui a 243 anos e querer saber quais seriam as últimas palavras de Mara Maravilha seu epitáfio qual seria bem primeiro pedido que eu faço que o meu caixão seja lacrado é mesmo que não me vejam não vejam o meu rosto não vejam o meu corpo eu falo sempre é é isso é para não ficar essa imagem não ter não ter uma imagem minha morta e escrever viver é Cristo para quem está em Cristo morrer é lucro entendi e a terceira terceira é se você tem alguma dúvida na vida algum questionamento vários divide algum com a gente tá vamos marcar altas terapias vamos fazer terapia quando a gente não tem mais perguntas é porque mas eu teria muito se você quiser a gente começa a perguntar fala uma não é só então vamos ver tem cinco minutinhos ainda tem claro ó eu falei quatro e meia que horas são? tá eu vou fazer eu vou fazer agora uma brincadeira com o Vilela já que falaram que eu estou hipnotizando o Vilela é muitos haters aí não não muitos beijinhos é eu vou te fazer uma pergunta várias perguntas e você o que vier na sua cabeça você vai responder não pensa duas vezes tá mas você depois vai me falar qual é o seu questionamento sim 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 só que é o seguinte quando eu falar tá bom aí você precisa falar mais enquanto eu não falar tá bom você continua falando o que vem na sua cabeça eu vou falar a primeira coisa que vem na minha cabeça é tá então vai entendeu eu vou dar um exemplo não começou ainda um copo você fala um copo e eu falo verde por exemplo ah eu vou falando verde cerveja o que que eu é isso vai falando copo pequeno grande de vidro vai falando tá bom verde até eu falar tá bom tá começou tá uma estrada estrada longa estrada de viagem estrada que me leva para outros países estrada que eu gosto de dirigir a noite estrada para ir com minha família aí você com sua família na estrada viajando com muitos dias de viagem de dia vários lugares você encontra três anões anões anão zangado anão nem gozo anão atim tô com medo dele ter covid anão quer entrar no meu carro eu não deixo anão anão ah meu deus anões da branca de neve anões altos eu acho que eles são mais altos do que do que deveriam ser tem o gigante léo que é um anão que é amigo meu ele tá no meio dos três anão ah tem um amigo anão mais adiante você encontra um molho de chave eu tô no carro ainda? não, não, não não se encontrou encontrei um molho de chave a chave um molho de chave um molho de chave como é que é esse molho? esse molho tem muitas chaves tem uma chave que abre cada porta aqui de casa abre o carro abre o cadeado da minha bicicleta abre o cadeado do que de onde eu guardo as minhas coisas abre o porão um molho prático um molho de utilidade tá mais à frente você encontra uma casa tá eu vou até essa casa? não sei tá é uma casa eu descrevo a casa? é uma casa que vem na sua mente ah tá é uma casa meio abandonada não tem ninguém a luz tá acesa sério eu bato na porta ninguém atende porque ela está aberta eu entro na casa essa casa está vazia mas tem comida no fogão ela está toda a luz acesa mas não tem ninguém será que mora alguém? eu não sei sei mas tá chovendo eu entro na casa lá no fundo da casa tem um lago tá como está esse lago? um lago limpo um lago cheio de peixes hum interessante dá vontade de nadar no lago mas a água está fria ok aí eu não entro no lago certo meu Deus aí um pouco que está acabando mais um pouquinho você encontra o mar o mar? o mar tá como está esse mar na sua cabeça agora? esse mar está agitado ondas muito altas muito altas eu não consigo eu tô meio com medo de entrar porque as ondas estão muito altas ele tá agitado basta basta então hoje você está assim hoje você você quer uma vida ó eu tô indo eu pego a minha família e vou embora vamos pra vida é pra ali? é pra ali é pra lá? vamos lá minha família comigo qualquer lugar tal os anões são as pessoas às vezes você vê algumas pessoas dengosas às vezes você vê pessoas reais que você tem um amigo anão às vezes você tem medo das pessoas você tá com medo você tá com medo também de algumas pessoas pandemia depois tem a ver com o mar depois me lembra esse medo de alguns anões com o mar então essa é a sua relação com as pessoas entendeu? você analisa muitas pessoas ah fulano é assim fulano é assado entendeu? é alto ai é sabe tem o medo não tem eu viro amigo a casa é uma casa onde é o seu porto seguro você sabe que tem um lugarzinho lá pra você não importa onde mas tem um lugar pra você que a luz tá acesa não vai faltar nada no simples vai ter a comidinha lá entendeu? que você pode ficar lá que não tem ninguém lá você já pode se apoderar entendeu? e o lago que eu achei muito lindo o lado da sua vida espiritual pode tá fria mas a sua vida espiritual é limpa ela é ela é um lago limpo de peixe você só tá um pouco frio tá com medo tá frio não entra e o mais bonito também é o mar o mar é o mundo e o mundo é perigoso o mundo é muito perigoso e ai vem o medo você falou eu tenho medo das ondas e é isso caramba bateu impressionante bateu muito olha ai pra quem falou que eu hipnotizei hipnotizou mesmo aqui é a mara maravilha a irmã mara como é o nome daquela sensitiva mara marcia 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 sensitiva mara que dá pra vir pra cá era pra ser no final do ano vai vir agora mara falta a última pergunta qual dúvida que você tem na sua cabeça divide com a gente um questionamento que você faz uma dúvida uma pergunta que você faz um questionamento pode ser grande pode ser grande a dúvida pequena ajuda-me ai dúvida eu tenho tantas dúvidas cara fala qualquer uma pequena grande meu Deus será que eu vou conseguir emagrecer é uma dúvida eu tenho essa dúvida também todo dia todo mês todo ano mas isso já tá boa essa dúvida tá boa obrigado Lene obrigado a todo mundo que tá aqui obrigado a vocês que estão aqui foi gostoso né foi muito legal esse papo todo mundo no meu canal no Youtube Mara Maravilha Oficial no meu Instagram Mara Maravilha Oficial e os links manda pra Lene das minhas playlists musicais ouvindo Mara é isso aí obrigado gente fiquem com Deus comam jujuba aqui ó é muito açúcar tá dor de cabeça e aí e aí e aí